Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Eu sou Paula Moraes, vamos seguindo juntos, acompanhando toda a movimentação desta sexta-feira, 17 de março. Os índices futuros dos Estados Unidos estão mistos agora após os bancos privados depositarem 30 bilhões de dólares no First Republic Bank para evitar que a falência possa apavorar os mercados. O auxílio de bancos norte-americanos ao First Republic e o empréstimo feito pelo Credit Suisse no Banco Nacional da Suíça acabaram levando as apostas para a próxima reunião de política monetária do Fed, do Federal Reserve, estacionar numa elevação de 0,25 ponto percentual. Isso de acordo com o Simi Group, a probabilidade deste leve aumento pela magnitude do Fed já estaria nas apostas em 87%. Bom, o mercado também reage depois do Banco Central Europeu ter subido as suas taxas de juros em 0,5 ponto percentual com a inflação elevada na região. Hoje, investidores ainda reagem a todos os dados de inflação da zona do euro que acabaram ficando dentro do esperado pelo mercado. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresenta um novo arcabouço fiscal para a aprovação do presidente Lula. Reunião marcada para mais tarde, nesta sexta-feira tarde. O objetivo desse projeto é substituir a atual regra do teto de gastos que está em vigor desde 2017. Confira agora outros destaques aqui da BMC News. Luísa Trajano reforça coro por corte de juros. A empresária diz que o atual patamar da Selic inibe emprego e crédito. Taxa de desemprego fica estável no trimestre. Dependente contínua mostra 9 milhões de desempregados no Brasil. E você vai ver também. Cadia Brinquérito para investigar possíveis práticas anticoncorrenciais pela B3. Hoje está em recuperação judicial. A empresa de telefonia comunicou ao mercado agora cedo que a justiça aprovou um novo pedido de recuperação. China corta compulsórios de bancos pela primeira vez em 2023 para estimular crescimento. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. A gente começa essa edição falando sobre a expectativa do mercado com o novo arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne hoje com o presidente Lula. Hoje à tarde estarão juntos para discutir os detalhes da proposta. A ministra, Simone Tebet, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, integrantes da equipe econômica também estarão presentes. E este arcabouço fiscal é a maior aposta do governo para reduzir o déficit das contas públicas, que está estimado hoje em R$ 231,5 bilhões. A proposta que vai substituir o teto de gastos deve ser anticíclica, ou seja, não considera período de baixa na economia para cortar investimentos públicos ou de alta para elevar os gastos. Mercado aí de olho, aguardando com expectativa o anúncio desta proposta que deve ser encaminhada, primeiro agora discutida com o presidente Lula. A gente vai falar mais sobre isso agora com ele chegando aqui na nossa programação. Felipe Nascimento, muito bom dia. Oi, Paula, bom dia para você. Ótima sexta-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, arcabouço fiscal é o tema do dia, é essa reunião aí entre o presidente Lula, Fernando Haddad, equipe econômica, vários ministros também estão elencados para participarem dessa reunião. E ao longo da semana, a gente lembra, né, essa proposta de arcabouço fiscal já mexeu bastante com as expectativas do mercado. O ministro Fernando Haddad, inclusive, apresentou esse texto para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que gostou do formato apresentado. Alckmin, inclusive, disse que o arcabouço vai ser votado em lei complementar, que deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos 30 ou 60 dias. E que vai ser uma combinação de fatores, levando em conta o limite de gastos, a curva da dívida, a evolução da dívida e também o superávit. Nessa semana também, a ministra Simone Tebet disse que a nova proposta vai agradar a todos, inclusive ao mercado financeiro. A ideia do governo é apresentar o arcabouço fiscal antes da viagem de Lula à China, que acontece na semana que vem. E também antes da reunião do Copom, para tentar sensibilizar o Banco Central na questão dos juros. Não necessariamente um corte de juros nessa reunião da semana que vem, mas pelo menos alguma sinalização de que o juro pode ter uma trajetória mais baixa. Inclusive, Felipe, a gente sabe que o presidente vai se reunir hoje, às 15 horas. Os integrantes do Executivo já teriam recebido o texto na última quarta-feira, mas porém Lula tinha dito, já sinalizado, que não tinha lido exatamente o texto, que hoje seria um dia para discutir exatamente os pontos importantes, para depois sim ser divulgada. Essa reunião tão aguardada lá no Palácio do Planalto, às 15 horas, e a gente vai continuar aqui acompanhando, trazendo informações para vocês. E essa repercussão toda, dessa expectativa em relação ao arcabouço fiscal, tem trazido opiniões de diferentes personalidades, nomes, figuras importantes. Inclusive, o ex-diretor do Banco Central, Armínio Fraga, ele disse que o Brasil vive uma condição macroeconômica muito frágil, com juros muito altos. E que isso realmente é um problema que já vem se arrastando há muito tempo. E que a solução para essa condição é fiscal. Armínio Fraga também afirmou, durante uma entrevista à Folha, que apesar das atenções estarem voltadas para essa elaboração, a elaboração das novas regras fiscais, a prioridade do governo deveria ser a divulgação dos parâmetros de resultado primário e de gasto público para os próximos anos. Porque, com ou sem arcabouço, o governo tem que ter estes parâmetros. Armínio Fraga também se mostrou preocupado com a sensação de que apenas o arcabouço vai resolver toda a questão fiscal. Segundo ele, o que vai realmente resolver é o governo apresentar um comprometimento com essas regras. E a empresária Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, engrossou o coro contra os juros altos. Ela disse que o setor está preocupado com a redução do crédito, com o patamar da Selic atual. Porque com juros altos não tem emprego, consequentemente não tem consumo, não tem imposto e não gera arrecadação para o governo. Luísa Trajano afirmou ainda que não conversou com o Banco Central, não tem interlocução com o Banco Central, mas espera que ele dê sinais de que vai fazer uma redução de juros nas próximas reuniões. Numa entrevista ao Globo, Luísa Trajano também falou que o presidente Lula não tomou nenhuma atitude, até agora, para justificar o receio do mercado financeiro. E que o empresariado do varejo não está desesperado com a política econômica do atual governo. Bom, a gente fala agora sobre dados econômicos, trazendo aqui a divulgação da taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, acabou ficando em 8,4% no trimestre encerrado em janeiro. Segundo, então, a PNAD contínua, a taxa, acaba representando uma estabilidade estatística na comparação com o trimestre anterior, que foi encerrado em outubro de 2022, quando ficou ali em 8,3%. O número, inclusive, de brasileiros desempregados no trimestre foi de 9 milhões. E o número aí, ele é o mesmo registrado no trimestre anterior, mas com queda de 3 milhões de pessoas na comparação anual, quando então havia 12 milhões de pessoas desocupadas no país. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil suspenderam a oferta de crédito consignado para os beneficiários do INSS. A medida é uma resposta à redução do teto de juro imposta pelo Ministério da Previdência. O juro máximo para o crédito passou de 2,14% para 1,7% ao mês. Bancos privados já tinham suspendido a operação porque a redução do juro tornaria a operação inviável economicamente e que o custo para manter a operação não compensaria o retorno. A Caixa e o Banco do Brasil detêm 11% do mercado de consignado do INSS, mas de 14 milhões de pessoas têm o benefício contratado. O corte nos juros do consignado proposto pelo Ministério da Previdência não passou pelo crivo da equipe econômica. O Ministério da Fazenda, inclusive, tentou alertar o governo sobre esta medida que poderia trazer um efeito contrário ao que era pretendido. Ao invés de estimular o crédito para os beneficiários do INSS, que teriam taxas menores, a medida iria, então, inibir a oferta pelos bancos. O presidente da FEBRABAN se encontrou com integrantes do Ministério da Fazenda para expor a preocupação do setor com a mudança. E uma nova mudança na regra, voltando a ser o que era antes, depende também de votação no Conselho Nacional de Previdência Social. Paulo, o que os economistas dizem a respeito dessa situação é justamente que quando o Estado tenta fazer algum tipo de intervenção num sistema ou em algum aspecto que é autorregulado, acaba dando problema. Por quê? O mercado regulava a taxa de juros de acordo com a inadimplência, de acordo com a capacidade de pagamento das pessoas, de acordo com a necessidade que os bancos têm em ter um retorno diante do custo de captação de cliente e da manutenção. Quando o Estado, leia-se ali o Ministério da Previdência, sinaliza que vai ter que baixar essa taxa de juros na marra, o que acontece? Ao invés do juros ficar mais barato, tem menos oferta. As empresas, os bancos, simplesmente cessam a oferta de crédito para os clientes porque não é viável economicamente, como foi dito pelas instituições bancárias. Então, ao invés de ter um crédito mais farto e com juros menor, vai ter um crédito... não vai ter crédito para as pessoas. É a mesma lógica que a gente viu nas críticas ao projeto Voa Brasil anunciado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Quando o governo, quando o Estado, ele vai e fixa um valor para a passagem aérea de R$200, ao invés de subsidiar essa passagem aérea e promover uma busca de passagens aéreas a mais para as pessoas que estão ali enquadradas dentro desse subsídio, o que vai acontecer? A passagem aérea vai ficar mais cara para aquelas pessoas que não se enquadram no perfil. Então, quando o Estado tenta fazer algum tipo de regulação que passa por cima da autorregulação do mercado, isso acaba quebrando ali uma cadeia de equilíbrio, de eficiência do mercado. Pelo menos essa parece ser... E a gente já teve esse exemplo agora com essa questão do consignado, com a questão do Voa Brasil. Esse é o exemplo muito claro de que a intervenção do Estado nos mercados que já estão sendo regulados ali pode trazer consequências contrárias ao que o Estado está tentando trazer de benefício. A gente sabe que a boa intenção acaba sendo colocada ali como principal questão. É uma boa intenção, a gente vai subsidiar as passagens aéreas, o Estado vai trazer um juro mais baixo para as pessoas. Só que aí efetivamente acaba tendo um efeito contrário e prejudicando muitas pessoas, Paula. Então, os economistas dizem isso. Inclusive, eu estava lendo aqui, Felipe, análise de alguns agentes do mercado que acreditam que Carlos Lupe acabou atirando nos bancos, mas acertou diretamente naqueles que estavam ali, esperavam estar sendo protegido, que ele esperava estar protegendo. Na verdade, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que teria comemorado essa decisão, inclusive, do Conselho da Previdência, tomada nesta semana, que entrou em vigor ontem, para ele ali as taxas cobradas antes do corte eram abusivas para os beneficiários do INSS, que são essas pessoas, em sua grande maioria, extremamente vulneráveis. Porém, a análise traz que ele atirou nos bancos, mas acabou exatamente nessa visão, atirando ali num lado e acertando no outro. Acertou diretamente aqueles que ele esperava estar protegendo, que vão ser aí os mais prejudicados. Pois é, Paula. E ninguém está falando que o juro é baixo, né? 2,4% ao mês é um juro absurdo. É muito mais que o dobro do que paga, por exemplo, um rendimento em Tesouro Selic, né? Que paga ali mais ou menos 1% ao mês. Não está falando que é baixo e que deveria ser esse o juro ou até mais. Mas a questão é que o mercado vai secar o crédito. É a mesma coisa que a gente falou ali de americano, né? Com a possibilidade de inadimplência, o crédito acaba ficando mais caro. O dinheiro fica mais caro e fica mais difícil das empresas terem acesso a esse crédito. A mesma coisa com a pessoa física. Se tem uma sinalização, uma intervenção do Estado para reduzir o juro na marra, o crédito vai sumir. As empresas simplesmente não vão dar crédito, vão buscar outras alternativas. E a gente sabe que o crédito consignado acaba sendo um bom negócio para os bancos, só que não dá para fazer a coisa na marra. Tem que criar um ambiente tranquilo ali para que o juro baixe, para que as pessoas possam ter acesso a um crédito mais barato. Não é na canetada, Paula. Só para complementar aqui essa informação, os aposentados com idade mais avançada, eles ali acabam indo a óbito na questão dos empréstimos. A dívida simplesmente desaparece, né? Lembrando aqui, trazendo um ponto sobre essa tendência aí em relação dos empréstimos, eles acabam respondendo por 70% da inadimplência desses consignados, viu, Felipe? Na hora deles calcularem ali, a inadimplência é muito alta, na verdade. Porque acaba tendo os óbitos, o empréstimo ali acaba, essa dívida desaparece e aí responde por 70% da inadimplência do consignado, um número que acaba pesando aí também para os bancos que acabam emprestando, fazendo esses empréstimos. Bom, a gente fala agora de um outro caso, voltando aqui para mais para o mercado, o CEO, o ex-CEO, na verdade o ex-CEO da Americanas, o Miguel Gutierrez, prestou depoimento à CVM sobre o rombo contábil na varejista. Durante quatro horas, o executivo falou sobre o caso que acabou levando a companhia à recuperação judicial. Gutierrez teria dito às autoridades que a Americanas transformou um problema financeiro em problema fiscal. Em outras palavras, com os juros mais altos e as dívidas crescendo, a empresa não apresentava a dívida com os bancos de forma clara no balanço. E o tamanho disso só foi descoberto, então, nesta recuperação judicial. O depoimento de Gutierrez não sugeriu que os controladores, Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira, sabiam ou que tenham, então, estimulado, deliberadamente, a distorção dos números. Pois é, esse depoimento do SEO da Americanas era muito aguardado pelas autoridades porque esperava-se que ele fosse falar que era uma determinação do trio de acionistas e que o depoimento dele poderia configurar ou comprovar algum tipo de fraude, mas exatamente o que Miguel Gutierrez disse foi justamente que acabou sendo uma manobra contábil que acabou sendo obrigado, praticamente, a Americanas a fazer por conta de todo o ambiente macroeconômico que aconteceu no Brasil, com elevação de juros, com o juro mais alto, com a dívida crescente da companhia. A companhia já tinha feito um follow-on, já tinha levantado recursos, já tinha se capitalizado na Bolsa, já tinha emitido debêntures, enfim, estava numa situação financeira complicada e acabou fazendo essa manobra contábil para tentar, entre aspas, esconder os números ruins da companhia, só que com a chegada do Sérgio Rial, isso acabou vindo à tona e desencadeando, obviamente, toda a recuperação judicial da Americana. Só lembrando que o Miguel Gutierrez, ele é o maior acionista da Americanas, atrás, obviamente, do trio de controladores, mas ele é o maior acionista, pessoa física de Americanas. E, ao longo dos últimos anos, fez vendas bastante fortes, milionárias até, de ações da empresa, principalmente depois que foi anunciado que ele seria substituído por Sérgio Rial. Ele fez uma venda bastante grande de ações de Americanas, mas segue sendo um dos maiores acionistas de Americanas que está em recuperação judicial. Inclusive, falando nesse assunto, a Oi está oficialmente em recuperação judicial. A empresa de telefonia comunicou ao mercado, agora cedo, que a Justiça aprovou esse novo pedido da companhia. A definição vem três meses depois que a Oi saiu da outra recuperação judicial. Só que, nesse meio tempo, a companhia sinalizou dívidas bilionárias e está tentando um acordo com os credores. Segundo o fato relevante, divulgado pela Oi, a Justiça determinou que as empresas envolvidas apresentem um plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias. A Oi também anunciou que fez o adiamento da apresentação dos seus resultados do quarto trimestre, que agora vão ser divulgados ao mercado no próximo dia 26 de abril. E o Cade abriu o inquérito para investigar possíveis práticas anticoncorrenciais pela B3. A suspeita é de que a Bolsa estaria usando o seu monopólio do mercado de negociações de ativos para excluir concorrentes do mercado de registros. A denúncia foi feita pela CSD Brasil, que também atua no mesmo setor. A B3 contesta a competência do Cade investigar o caso, porque as acusações tratam de questões exclusivamente técnicas, associadas a mercados sujeitos à intensa e complexa regulação de outras autoridades competentes. E garante que zela pelas melhores práticas concorrenciais em todos os mercados dos quais atua. E o Cassino levantou 4 bilhões de reais no follow-on que tem na fatia do Açaí. O grupo francês vendeu 254 milhões de ações a 16 reais cada uma. As ações do Açaí saíram com desconto de 1,5% em relação ao fechamento de ontem. A operação ocorreu apenas duas semanas depois do fim do locape, que restringiu a venda das ações por parte da varejista francesa por 90 dias após a última oferta que aconteceu no mês de novembro. Antes dessa oferta, o varejista francês possuía cerca de 30% do Açaí. Agora, o grupo Cassino detém cerca de 12% da operação do Açaí. Agora a gente fala sobre o mercado de IPO, que está aí bastante desafiador para este ano, com toda essa situação econômica, mas as fusões e aquisições estão bem ali, estão em um cenário bem mais favorável. Um relatório da Forteza Partners mostrou que o mercado tende a ser muito mais promissor, porque muitos setores devem ter ali consolidação independente do cenário macro. O destaque é para o setor de saúde, tecnologia, consumo e telecomunicações. Mesmo sofrendo com as taxas de juros mais altas e com a redução do poder de compra dos brasileiros, o setor de varejo também pode ser beneficiado. Um ponto importante destacado é que com o dólar mais barato, então seria possível também que investidores estrangeiros comprem empresas a um preço mais barato. Falando de empresas agora, a 3R Petróleo divulgou o relatório de produção de fevereiro. O documento mostra uma queda de 7% na produção de óleo equivalente na comparação com o mês anterior. O número, no entanto, é quase 40% maior do que a média de produção do quarto trimestre do ano passado. O resultado consolidado dos campos da 3R Petróleo foi de 28 mil barris por dia em fevereiro. O Polo Papa Terra é o maior produtor da empresa com cerca de 30% de todo esse volume. Inclusive, 3R Petróleo divulgou um fato relevante agora cedo, acabou de divulgar, inclusive, trazendo informações a seus investidores e ao mercado que a Petrobras ratificou a continuidade do processo de transição do Polo Potiguar. A 3R reforça o compromisso em manter os investidores e o mercado devidamente informados em linha com as melhores práticas de governança. Inclusive, essa venda do Polo Potiguar para a 3R Petróleo acabou sendo grande tema de conversas do mercado financeiro justamente depois que a Petrobras recebeu aquela sinalização do governo federal de que deveria interromper qualquer tipo de venda de ativos por 90 dias. Esse Polo Potiguar que estava ali no pipeline para a compra da 3R Petróleo acabou trazendo apreensão do mercado. Inclusive, nos últimos dias, a 3R Petróleo teve uma queda bastante forte. só em março agora, cerca de 30%, 25%, 30% de queda de suas ações no mercado também por esse motivo. Claro, tem a queda do petróleo no cenário internacional, tem toda a movimentação do petróleo, tem a questão do imposto sobre exportação de petróleo cru, que acaba mexendo com a operação de 3R Petróleo. Porém, essa situação da compra pela 3R da Petrobras do Polo Potiguar acabou mexendo bastante com o mercado e trazendo essa apreensão. No entanto, agora, hoje, sexta-feira pela manhã, a 3R comunicou que recebeu uma ratificação da Petrobras de que vai continuar essa venda, vai continuar esse processo de transição e possivelmente essa compra vai dar certo, vai ser finalizada. Ainda não tem muitos detalhes a respeito de quando vai finalizar essa transação, quando que vai efetivamente acontecer essa conclusão da venda, mas a Petrobras ratificou ali a continuidade desse processo. Paula? Lembrando que a Petrobras tinha interrompido, Felipe, no dia 1º de março, todos os desinvestimentos que estavam em andamento por 90 dias, inclusive, a pedido do próprio Ministério de Minas e Energia para tentar fazer uma reavaliação dessa política energética. O próprio presidente Lula, que tem sido muito crítico em relação à venda dos ativos, o programa está em andamento, a gente precisa lembrar que está em andamento desde 2015. E o objetivo, justamente, do programa é tornar o portfólio mais enxuto, mais focado em projetos de exploração, produção em águas profundas. Então, o estatal havia interrompido no dia 1º de março todos os desinvestimentos ali que estavam em andamento por 90 dias agora. Então, este fato importante sendo comunicado, a gente vai ficar aqui monitorando, né, Felipe? Certamente, Paula. Vamos ficar monitorando aqui porque é uma boa notícia para os investidores de 3R, né? É muito importante. A gente segue aqui, inclusive, com divulgação de resultado. Fleury divulgou o resultado do quarto trimestre antes do combinado. Os números deveriam sair após o fechamento do pregão. Mas um erro fez com que o relatório fosse divulgado entre as negociações, no meio da tarde, inclusive. Segundo a companhia, um teste no mailing de disparo foi responsável pelo engano e a publicação não envolvia todos os números do resultado, apenas alguns destaques de 2022. Assim que notou o erro, Fleury subiu os destaques no site da CVM. Bom, e os números de Fleury acabaram frustrando aí, frustraram a expectativa do mercado. Confira agora na reportagem. O grupo de medicina diagnóstica Fleury registrou EBITDA recorrente de R$ 232,7 milhões no quarto trimestre de 2022. Uma queda de 8,9% na base anual e com margem EBITDA caindo de 25,1% para 20,9%. O consenso de mercado projetava um EBITDA de 252,3 milhões. Já a receita líquida subiu 9,5% na base anual para 1,11 bilhão de reais e lucro líquido de 31 milhões de reais, 56,3% menor em comparação ao mesmo período de 2021. A Cirela reportou receita líquida de 1,37 bilhão de reais no quarto trimestre de 2022. Crescimento de 4,1% na comparação anual. A companhia lançou 15 empreendimentos no trimestre, totalizando o volume de 2,82 bilhões, 10% superior ao realizado no quarto trimestre de 2021. Já o lucro líquido foi de 208 milhões de reais no quarto trimestre de 2022, montante 4,5% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. Já a UIS, gestora de canais de distribuição, produtos financeiros e seguros, reportou EBITDA de 93,5 milhões no quarto trimestre de 2022, um crescimento de 42,9% em relação ao quarto trimestre de 2021. A receita líquida na companhia somou 195,2 milhões no quarto trimestre, crescimento de 38,1% na comparação com igual etapa de 2021. Já o lucro líquido foi de 35,9 milhões de reais no quarto trimestre, montante 13,1% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. Estamos aqui de olho nas movimentações, nas notícias, expectativa principalmente hoje sobre a apresentação deste arcabouço fiscal ao presidente Lula, às 15 horas. Então, reunião importante que deve acontecer lá no Palácio do Planalto, junto com a equipe econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também, que vão participar desta reunião com o presidente Lula para a apresentação ali do texto, que será depois, né, então, elevado aí a votação, a aprovação lá no Congresso. Bom, falando um pouco aqui do setor de política, tem informações também que a comitiva do Lula, que vai à China, né, a gente tem falado muito sobre essa viagem aí de Lula à China, sai aqui a informação que a comitiva do Lula terá pelo menos 140 grupos empresariais. Há uma estimativa ali de que pelo menos 200 empresários, então, farão parte desta comitiva que vai para a China junto com o presidente Lula. Além disso, o presidente também estará acompanhado da cúpula do Congresso e de cinco ministros. Lula irá, então, se reunir, né, com o Xi Jinping, com o presidente chinês e com o primeiro-ministro no final, agora, do mês de março. E há uma perspectiva, a viagem deve acontecer entre os dias 26 e 31 de março. E no final, então, desta viagem, né, há uma expectativa que o presidente irá até Xangai para uma reunião lá com o Banco dos Brics. Agora, Felipe, eu fico imaginando aqui, cerca de 200 empresários, além da cúpula ali do Congresso, além de cinco ministros. olha, quero ver quem vai pagar essa conta, hein? Muita gente para uma comitiva, hein? Pois é, Paula, a conta é alta e não sei quem vai pagar, não. Quem vai pagar essa conta, né? Os empresários, né? Vamos ver, né? Ou não, né? Os ministros ali, a parte da cúpula do Congresso. Vamos ver, né? Vamos ver quem vai bancar a festa toda aí. Muita gente, hein? Comitiva grande aí, por sinal, indo lá para a China para esse encontro aí com o Xi Jinping. A gente vai ficar aqui monitorando. Vamos ver, né? Se a mídia vai olhar para esse ponto aí também do fechamento dessa conta. Teve até notícia, né, Paula, que o Ministério Chinês recebeu a lista com todo mundo que iria participar e pediu até para cortar alguns nomes porque era muita gente, né? Era muita gente. Inclusive, claro, que não vai ser todo mundo que vai se encontrar com o Xi Jinping e que muito, né, dessa comitiva tem relações bilaterais com outros empresários chineses, né? Acho que a situação é vamos aproveitar que está indo uma comitiva, vai todo mundo em peso e acaba até fazendo uma pressão, já que a China é um grande parceiro comercial do Brasil. Então, para estreitar laços, aumentar relações, claro que a gente fala dos gastos, né, que provavelmente serão elevados pelo tanto de gente, mas se trouxer retorno investimento para o Brasil, compra de produtos brasileiros, acaba valendo a pena. Mas é um ponto importante, né? Quem vai pagar? De onde vai sair esse dinheiro? E depois a gente tem que ver, né, o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Vai investimento para lá, mas quanto que volta de recursos para cá após essas reuniões todas? Exatamente. Vamos continuar aqui acompanhando. Deixa eu trazer aqui 10 horas da manhã. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o mercado que está abrindo. Deixa eu falar o oi aqui, meu bom dia, para o pessoal que está acompanhando a BMC News pelo chat, o Regis, o Rafael. Obrigada sempre pelo carinho de vocês. Alex Gilberto, também aqui, Marcelo Brito. Quero agradecer sempre a audiência de todos, pedir aí, né, colaboração, que divulguem nosso link, que façam aí, né, comentários também aqui no nosso chat. Aproveitem essa oportunidade, interajam com os nossos convidados, fazendo perguntas, né, tirando suas dúvidas. Estamos aqui para ser essa ponte entre vocês, investidores e também os grandes profissionais do mercado financeiro que passam diariamente na nossa programação aqui da BMC News. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já já com muito mais. Não saiam daí. Aqui, você pode negociar índices como DAX, NASDAQ e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Fala, meu povo! Beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira quanto incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá! PNC News Informação que gera valor 10 horas e 3 minutos estamos aqui de volta na nossa programação da BMC News. Vamos agora para os destaques internacionais. Os maiores bancos dos Estados Unidos agiram aí para resgatar o First Republic Bank. 11 instituições financeiras depositaram 30 bilhões de dólares num esforço para impedir então o pânico, que o pânico crescente em relação a duas falências bancárias recentes nos Estados Unidos. entre os bancos que estão ali nesta mobilização, JP Morgan, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo. Segundo integrantes do FED, o Tesouro aí também, do Tesouro e do FIDIC, que estão aí nessa demonstração de apoio de um grupo de grandes bancos, é muito bem-vinda e acaba demonstrando uma resiliência do sistema bancário. ontem, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, procurou tranquilizar os depositantes, dizendo então que os americanos podem se sentir confiantes de que esses depósitos estarão lá quando eles precisarem. E em meio às incertezas, depois da quebra do Silicon Valley Bank e do Signature Banking, os bancos americanos recorreram ao FED nos últimos dias para assegurar a posição de liquidez. O movimento levou o balanço de ativos da instituição saltar a 8,7 trilhões de dólares. Os empréstimos, por meio da chamada janela de redesconto, saltaram a 152 bilhões de dólares na última semana encerrada ontem. O valor representa um recorde histórico e supera o pico de 111 bilhões registrados durante a crise financeira de 2008. Bom, e ainda nos destaques aqui internacionais, o presidente chinês Xi Jinping deve visitar a Rússia pela primeira vez desde então a invasão na Ucrânia. Segundo o ministro das Relações Exteriores da China, a visita está marcada para acontecer entre os dias 20 e 22 de março. Os dois líderes se encontraram pela última vez no Uzbequistão em setembro do ano passado. O ministério chinês disse ainda que a visita foi um pedido do presidente russo Vladimir Putin mas não especificou se Putin vai estar ali, se encontraria mesmo com o Xi Jinping. O Kremlin disse em comunicado que espera que os dois líderes discutam mais cooperação em sino russa dos dois países acrescentando que importantes documentos bilaterais serão então assinados sem dar maiores detalhes. E o Banco Central da China informou hoje que vai cortar a quantidade de dinheiro que os bancos devem manter como reserva. Isso pela primeira vez nesse ano. O objetivo é manter a liquidez ampla e apoiar a recuperação econômica do país. O corte do índice de compulsório vai servir para todos os bancos exceto aqueles que implementaram um índice de reserva de 5% em 25 pontos base a partir do dia 27 de março. O Banco Central disse que o corte reflete a intenção de fazer uma boa combinação de política macro, melhorar o nível de serviço para a economia real e manter a liquidez razoavelmente suficiente no sistema bancário. Bom, e ainda, né, falando mais sobre os destaques internacionais, o Conselho de Administração do Banco da Rússia decidiu nesta sexta-feira manter sua taxa básica de juros em 7,5% ao ano pelo quinto mês consecutivo. O regulador russo observou que os números do primeiro trimestre de 2023 indicam que a economia está em andamento para uma recuperação nas atividades comerciais e de consumo enquanto as taxas atuais de crescimento de preços permanecem moderadas inclusive ali nos componentes estáveis da inflação. O Banco da Rússia também disse que a taxa de desemprego do país atingiu um nível mais baixo de todos os tempos e que a escassez de mão de obra está aumentando à medida que o crescimento da demanda por mão de obra das empresas continua. A gente segue aqui acompanhando os destaques internacionais, todas as notícias, as movimentações do dia desta sexta-feira deixou saber como está o mercado agora com ela a Debra Oliveira chegando aqui na nossa programação muito bom dia para você Debra. Um ótimo dia Paula, Felipe um bom dia para todo mundo que está nos acompanhando nesta sexta-feira sextamos e por aqui o ânimo que a gente tinha visto aparecer nessa quinta-feira já desapareceu estamos aqui com a queda de 0,77 o índice futuro do Ibovespa já indicava essa queda a gente tem agora o Ibov nos 102.642 pontos esses primeiros minutinhos aqui de abertura de mercado no índice futuro a queda já é de mais de 1% e no dólar futuro alta de 0,43 moeda americana cotada agora a R$ 5,27 deixa eu trazer aqui o setor de petróleo depois dessa notícia de 3R para a gente acompanhar um pouco sobre o que está acontecendo no setor inclusive também ficar de olho nas estatais por causa dessa canetada do Lewandowski que no final das contas de suspender essas normas da companhia de indicação para o conselho da companhia até que haja o julgamento então a gente tem aqui olha só Petrobras caindo 1,12% agora papel está R$ 23 Priu também caiu 1,8% Trapata caindo 1,27% a gente tem Enat 3 também caindo 0,62% Vibra Energia cai 3R Petróleo não está em negociação ainda o papel segue então em leilão Petro Reconcavo é a única que está subindo agora 0,77% é importante a gente inclusive dar uma olhada nas commodities a gente tem aqui petróleo caindo 1,85% nesse momento com barril a 73 dólares e 32 centos mais um dia de queda para a commodity que vem refletindo já desde então toda essa crise no sistema financeiro no sistema bancário mundial já precificando bastante a versão ao risco então por enquanto a gente tem um setor acompanhando essa queda forte vamos ver depois que o papel de 3R inclusive entrar em negociação com a retomada dessas negociações que a gente já trouxe aqui todos os detalhes entre Petrobras e 3R Petróleo então a gente tem aqui no índice Bovespa por enquanto nesses primeiros minutos em G11 e o IS também está caindo agora 5,86% em G11 opa, peraí esse não é o índice Bovespa gente esse papel não faz parte do índice vamos lá agora sim estava lá aqui Exetec que está liderando perdas agora 4,96% de queda Natura hoje depois de ter tido ali um dia de alívio Natura cai 3,84% em G11 também queda Equatorial cai 3,9% ou seja a gente tem vários papéis aqui do setor de construção varejo também aparece nas quedas nesses primeiros minutos de pregão a curva DI também segue bem pressionada de olho nesse arcabouço fiscal que pode ser apresentado antes da superquarta na ponta positiva eco-rodovias 8,65% de alta para eco-rodovias vale também estar subindo bastante junto com outros papéis do setor de siderurgia e mineração é o que estão dando uma segurada e uma freada nesse índice lá na China a gente tem nos contratos futuros da Alian uma alta de 0,66% agora nessa seção noturna no minério de ferro então aqui o setor já vai acompanhando ajuda a frear um pouco esse índice Bovespa que aqui ó 10 horas e 11 minutos tá nesse momento aqui ó no índice futuro mais de 1% de queda ainda e no IBOV a gente tem 0,92% de queda nos Estados Unidos o cenário não mudou do que a gente já vinha acompanhando desde mais cedo segue agora todas as bolsas numa queda da Aljones caindo 0,74% Nasac Futuro 0,49% de queda e aí na Europa a gente teve um dia uma quinta-feira de alívio depois do banco da Cristina Lagarde de trazer um posicionamento que agradou bastante o mercado mas hoje vem uma forte correção DAX cai 0,91% CAC na França 0,93% FUTs no Reino Unido 0,57% então a gente tem uma aversão ao risco no cenário externo isso acaba pesando também é óbvio aqui e o arcabouço fiscal no radar dos investidores Paula antes dessa super quarta então é um dia bem negativo estamos aí Débora Débora não foi comunicada hoje do nosso uniforme né eu e Felipe aqui viemos né Felipe hoje em sintonia e Débora aí ó esqueceram de te avisar né Débora olha isso não foi avisada é farda aquela chama é a farda não foi avisada na minha agenda não foi a notificação ela veio de uniforme invertido Paula olha isso é verdade quase lá é quase isso tá quase lá mas aí não foi eu vou pedir pra produção Marlene colocar a anotação na minha agenda e sabe o que é isso gente é preguiça é a primeira assim camisa branca e terno preto não tem como errar né Felipe o dia da preguiça assim que você não sabe qual roupa escolher você cata uma camisa branca e um terno preto e eu e Felipe hoje na preguiça né a Débora veio mais arrumadinha o Paula não é preguiça sabe o que é é o jeito Mark Zuckerberg de ser usa sempre a mesma roupa que você você abre espaço pra sua cabeça pensar em coisas importantes não fica pensando em coisas desimportantes tomando decisões que não levam a nada ah que roupa eu vou vestir não pega é sempre a mesma coisa é uniforme e aí você abre sua mente pra pensar em coisas maiores como poxa como que eu vou crescer a BMC como eu vou ganhar mais dinheiro como eu vou ajudar mais pessoas e aí as coisas mais importantes vem na cabeça aí a gente põe qualquer roupa ali a camisa branca calça preta eu tenho meu guarda roupa é cheio de calça preta parece que eu só tenho uma mas eu tenho várias aí você abre assim qual calça eu vou tudo é preta né parece tudo igual mas não é muda às vezes alguma coisa ou outra ali não mas a roupa é sempre são roupas diferentes lavadas passadas não é sempre a mesma roupa todo mundo cheirosinho aqui tá gente só pra poder constar é a gente toma banho eu tava por sinal com outra camisa branca ontem né agora aí ó tô vendo tô com outra nova aqui tá certo Débora depois se você puder olhar o setor aéreo né a gente não tem latã no índice aí mas a gente tem o setor aéreo eu quero trazer uma notícia aqui de latã só pra gente depois também ver aí como que tá gol e azul latã que divulgou agora um crescimento de 13% no número de passageiros na alta temporada de verão aqui no Brasil quando comparado com o mesmo período do ano anterior ao todo então a companhia transportou mais de 6 milhões de pessoas em voos domésticos e internacionais aqui no país entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023 foram mais de 43,7 mil voos então operado pela latã aqui no Brasil na alta temporada com oferta de assentos ali o ASC né chamado ali como oferta de assentos 25% maior na comparação com o mesmo período do ano anterior então aqui uma notícia né de latã reportando esse crescimento no número de passageiros na alta temporada deixa eu ver como que tá o setor então de aéreas com a Débora em queda viu Paula a CVC caiu 1,2% ali nos pares de aéreas e turismo Gol cai 0,41 Embraer cai 0,15 azul é que tá conseguindo ir na contramão e olha só a Gol cai agora 0,41 né por cento deixa eu ver aqui quanto que a Gol vem acumulando inclusive no ano o papel tá agora 7,27 reais no ano acumula uma perda de 0,95% aí a gente tem aqui azul uma alta agora de 0,15 o papel de azul tá a 13,38 reais e no ano tá acumulando uma alta de mais de 21% é o único papel que tá indo aí realmente na contramão do setor depois de várias notícias que veio realmente favorecendo resultado interessante depois a questão da dívida ali pra poder ser refinanciado ou seja tem muita coisa que veio aí contando positivamente nessa questão de azul azul segue então na contramão pelo menos nessa sexta-feira viu Paula vamos lá vamos acompanhando Débora o Felipe tá aqui ainda tem mais uma notícia pra gente fala Felipe já que é a hora do pedido Paula pedi pra Débora dar uma olhada no setor de varejo porque eu tenho uma informação importante aqui a gente sabe que nessa última quarta-feira foi dia do consumidor no Brasil inteiro muitas empresas inclusive fazendo suas promoções e nesse dia do consumidor agora de 2023 teve uma alta de vendas em relação ao desempenho do ano passado principalmente no comércio eletrônico segundo dados da rede que é uma empresa de meio de pagamentos do Itaú Unibanco houve um aumento de 43% no faturamento das vendas via e-commerce nesse dia do consumidor isso comparado com o mesmo dia de 2022 43% de elevação se consideradas as transações no comércio físico o crescimento acabou sendo um pouco menor de apenas 25% porém 25% ainda é um crescimento bastante importante entre os setores que tiveram maior crescimento no faturamento das vendas online nesse ano estão hospedagens com alta de 178% entretenimento que subiu 111% e turismo que subiu 93% a gente vê esse movimento dos consumidores esperando alguma data mais emblemática alguma data com desconto para poder fazer suas compras a gente viu nas últimas Black Friday agora dia do consumidor também é bastante importante essa movimentação acaba trazendo um fôlego para o varejo possivelmente vai dar alguma repercussão nos resultados agora do primeiro trimestre mas no dia de hoje vamos ver como é que está então o varejo né Débora conta aí pra gente maioria em queda viu Felipe a gente tem olha só o grupo Guararapas que vem liderando as perdas no setor 4,15 Natura também cai 3,25% nessa questão de Natura é importante a gente lembrar dos resultados também que não agradaram ao mercado 13 reais e um centavo o resultado não veio bom questão ali da operação de Natura de Avon desculpa pesando bastante ainda pressionando bastante margens da companhia então a gente tem a Natura em queda CA também caindo 1,34% grandendo em seguida 1,21% via em mais um dia de queda 0,97% Magazine Luiza depois em muitos dias de alta também cai hoje mais de 1% a 3,86 reais a gente tem PETs também caindo 0,44% ou seja a maioria do setor seguindo nesse patamar negativo vou até dar uma olhada aqui na curva de juros porque normalmente quando a gente também tem uma curva de juros um pouco mais pressionada e é o que está acontecendo olha só a gente consegue também ver já o impacto diretamente em setores mais cíclicos e aí a gente tem aqui a curva inteirinha não é uma não tem altas assim tão fortes inclusive dos juros mas segue um pouco mais pressionada isso acaba já impactando setores como varejo como construção são setores mais sensíveis ali aos DI's e a gente já está vendo isso acontecer pelo menos nesses primeiros minutos de pregão nessa primeira horinha aqui de Bovespa viu Paula Acerto Deborah estou aqui de olho também nas notícias sendo atualizadas aqui a produção industrial dos Estados Unidos fica estável agora em fevereiro a produção industrial então americana registrou estabilidade em fevereiro na comparação mensal isso de acordo com os dados que acabaram de ser divulgados agora pelo Federal Reserve as projeções do mercado apontavam para uma alta de 0,2% neste período a produção acabou registrando uma leve retração de 0,2% então neste segundo mês do ano de 2023 em relação ao mesmo mês ao fevereiro do ano passado produção industrial então americana estável a gente está aqui acompanhando todas as notícias eu também tenho uma outra atualização em relação a a um outro assunto lá do Silicon Valley Banking a gente tem aqui que a ex-controladora do Silicon Valley Banking o SVB Financial Group pede falência uma semana depois de uma corrida então aos depósitos ali que acabaram levando o regulador a fechar a unidade bancária isso de acordo com a agência Bloomberg que acaba de divulgar então que a SVB Financial vai à falência ganhando então tempo para pagar os credores a corretora a SVB Security que o braço também de capital de risco da SVB Capital não estão incluídos neste documento como o Silicon Valley Banking era um banco comercial parte aí do sistema do FED ele não é elegível para falência e acabou desembarcou ali em recuperação judicial a ex-controladora no entanto é elegível para apresentar o pedido a fim de proteger os seus ativos remanescentes e trabalhar no reembolso dos credores incluindo os detentores de títulos a SVB acredita que tem cerca de 2,2 bilhões de dólares em liquidez e conta ali e conta seu patrimônio na SVB Capital e SVB Security entre seus ativos deve aos detentores de títulos cerca de 3,3 bilhões de dólares a Centerview Partners que está ajudando a SVB a avaliar as alternativas estratégicas para a SVB Capital e a SVB Security qualquer venda exigiria então uma aprovação do tribunal de falências SVB então Financial indo à falência ganhando tempo para pagar os credores daqui a pouquinho a gente traz até inclusive um giro mais dos bancos lá fora trazendo aí reações a gente já viu o Credit Suisse que ontem teve uma boa reação hoje já vem perdendo um pouco mais de espaço ali as ações caindo daqui a pouquinho a Débora vem aqui trazendo pra gente toda a atualização do mercado bom vou pra mais um rápido intervalo já já ele alangando e chegando aqui na nossa programação também pra trazer a visão importante aí de diferentes temas assuntos já vão mandando as suas perguntas aqui no nosso chat faltam também poucos inscritos pra gente alcançar a nossa meta diária temos meta diária também então por favor verifique se você está inscrito na nossa plataforma do Youtube se não estiver faço aqui o pedido peço a gentileza que se inscreva inscreva-se na verdade no nosso canal e também compartilhe o nosso link você que está acompanhando a BMC News de outra plataforma quando possível dê uma passadinha também lá no Youtube faça sua inscrição ajude a gente nessa nossa meta diária aqui pra se tornar em breve o maior canal do mercado financeiro em número de inscritos no Youtube já somos o mais assistido mas falta pouco pra ser o maior em número de inscritos também obrigada pela sua audiência volto já já trazendo muito mais as empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo a Nasdaq e a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue sua corretora nos Estados Unidos com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano entre neste mercado de tecnologia e inovação acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global você está cansado da mesmice? negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? falta variedade e funcionalidade? aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade baixas taxas de negociação suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com PIX aproveite o futuro agora Bybit abra sua conta hoje mesmo bybit.com E aí E aí Fala meu povo beleza? estão abertas as inscrições para o meu curso de opções você estará ao meu lado durante 6 7 horas ao vivo onde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira quanto em certeza se vale a pena fazer o tempo todo se não vale como essa proteção deve ser feita e também para você especular tanto na alta como da baixa das ações inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus o primeiro bônus a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli te espero lá PMC News informação que gera valor de volta aqui na nossa programação da BMC News só para trazer aqui a leitura trazendo aqui o Meirelles comentando sobre toda essa questão do sistema bancário americano ele falou que não prevê nenhuma crise bancária nenhum credit crush aqui no Brasil segundo problemas ali do sistema bancário americano para ele seria muito mais pontual e ele aponta que diferentemente dessa crise da crise de 2008 desta vez os grandes bancos americanos são sólidos fala então de Henrique Meirelles que era presidente no Banco Central durante a crise financeira global lá de 2008 e também foi ministro da Fazenda durante a maior recessão ali da história do Brasil na transição do governo Dilma para a administração de Michel Temer ele traz então que ou seja ele acaba sendo um especialista em relação a essas questões todas de momentos turbulentos do mercado e ele traz a visão dele que ele não acredita que o Brasil viva um credit crush em função dos juros altos e também pesando ali a avaliação dele em relação ao mercado de crédito toda a situação envolvendo americanas ele também não prevê uma crise bancária de grandes proporções nos Estados Unidos o que poderia afetar o sistema brasileiro bom trazendo então visões aqui agora há pouco eu estava falando sobre a reação do mercado dos bancos internacionais que fizeram essa oferta ao First Republic Bank hoje trazendo esse anúncio importante vamos só de volta aqui com a Débora para a gente ver como está sendo a reação dos bancos lá fora Débora Olha Paula olhando exatamente para a ação do Credit Suisse a gente tem agora uma queda de 9,42% isso na negociação lá de Suriga a gente tem essa queda bastante forte papel que já chegou a cair logo no primeiro dia mais de 30% até chegou a ter uma alta ontem depois do pronunciamento da Cristina Lagarde mas hoje já cai bastante e aqui tem o ADR do Credit Suisse que é negociado lá na Bolsa Americana a queda agora que é de 6,02% para o ADR que é negociado lá em Nova York a R$2 o que falam entre R$2 aqui nesse momento a gente tem três dias seguidos aqui de queda que eu não sei se vocês vão conseguir visualizar de casa mas são três candles enormes aqui de queda que a gente vem acompanhando desde claro quando tudo isso estourou viu Paula deixa eu trazer também o setor bancário aqui do Brasil que a gente vem sentindo aqui apesar da gente ter várias falas inclusive o Meirelles agora como ele falou que não acredita que a gente deva ter não deva acontecer no impacto de uma crise como essa por aqui mas o setor vem sentindo bastante desde sexta-feira passada que a gente vem acompanhando o setor inteiro assim em queda a gente tem Sambi 3 agora caindo 1,60 Bpac 11 caiu 1,57 Sambi 4 caiu 1,4% Banco do Brasil também caindo BBDC 3 cai 0,08 a menor queda do setor e Tube também cai Itausa 4 caiu 0,62% ou seja somente o Banco Pan que está conseguindo ir um pouco na contramão com a leve alta mas o setor inteiro Paulo aqui no Brasil também já sente bastante Paulo estou aqui de olho viu Débora até na CNBC aqui acompanhando trazendo esse destaque para essa queda de Credit Suisse hoje mercados europeus também ali olhando mais investidores avaliam ainda toda essa situação do Credit Suisse ontem nós tivemos o aumento da taxa de juros lá na zona do euro em meio ponto percentual e trouxe ali uma fala de Christine Lagarde que ela está ali olhando muito mais para a economia do bloco do que toda uma preocupação isolada em relação ao crédito ou banco ela sinalizou que o caso específico ali do Credit Suisse estaria sendo resolvido com o empréstimo que já tinha sido fornecido oferecido por sinal pelo banco da Suíça o banco suíço que ofereceu 54 bilhões de dólares para solucionar as questões envolvendo especificamente o Credit Suisse então Christine Lagarde trouxe ali a visão dela que foi no primeiro momento muito bem aceita pelo mercado uma visão que continuava muito preocupada em estabelecer a economia do bloco a conter a pressão inflacionária do bloco e deixando ali o espaço para a questão do Credit Suisse ser resolvido com este empréstimo oferecido pelo banco da Suíça porém os mercados ainda estão monitorando aguardam aí por isso há essa queda essa reação hoje especificamente do papel que está caindo um pouquinho em relação ao up que teve aí nos últimos dias depois do anúncio ter sido feito do empréstimo ter sido feito pelo banco da Suíça bom a gente segue aqui monitorando de olho nas notícias de olho nas reações dos mercados e sempre também ouvindo os especialistas chegou a hora da gente para ter um papo com ele chegando aqui na nossa programação Alan Gani muito bom dia para você Gani bom dia Paula tudo bem bom dia toda a nossa audiência também obrigada Gani eu estava com o Felipe a gente estava falando que a gente estava vestido em sintonia acho que ou você pegou o terno do Felipe ali na hora que ele saiu ou você veio em sintonia isso é transmissão de pensamento é só a Débora que não está hoje ela veio ao contrário ela está com a blusa preta ali por baixo a gente até brincou mais cedo sobre isso vamos lá Gani sexta-feira chegou a sexta-feira reação aí a gente está acompanhando toda aqui semana essa semana punk 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 voou passou muito rápido muito rápido mas queria a sua leitura trouxe agora essas informações até do Meirelles falando que não acredita num crush principalmente de todos esses pontos do setor bancário queria entender a sua visão sobre toda essa situação também eu acredito que não haja um efeito direto sobre o sistema financeiro nacional brasileiro por quê? porque o sistema financeiro aqui ele é muito bem regulado e ele aderiu aos acordos de Basileia 1, 2 e 3 mesmo na crise bancária de 2008 que foi uma crise muito maior do que essa que está ali nos Estados Unidos não sei nem se dá para a gente chamar de crise ainda mas o efeito para o Brasil foi um efeito indireto foi um efeito sobre a economia brasileira e não sobre um efeito sobre o sistema financeiro quebrando bancos e o mesmo deve ocorrer agora quer dizer você tem bancos importantes que quebraram como o Silicon Valley ele tem ali sobre gestão de ativos não é pouca coisa um dos maiores bancos dos Estados Unidos se eu não me engano entre os 20 maiores dos Estados Unidos depois a reboque foi o Signature Bank e agora claro aí um gigante que a gente não sabe o fim que ele vai ter se ele vai ser comprado por um outro banco se vão acabar capitalizando o banco se o Banco Central lá da Suíça vai capitalizar a gente não sabe mas é um sinal amarelo mas de qualquer modo mesmo nos Estados Unidos os bancos eles também estão mais regulados e estão mais capitalizados aí a pergunta que se faz ora se aumentou a regulação bancária nos Estados Unidos em relação a 2008 se os bancos estão mais capitalizados capitalizados no seguinte sentido o banco ele tem que ter um mínimo de capital econômico para suportar um cenário de estresse e esse capital econômico é imposto pelos acordos de Basileia então por que que o Silicon Valley ele quebrou tem uma pista bastante importante aí houve um grande lobby no Congresso americano por parte dos bancos regionais e dos bancos comunitários para não aderir ao acordo de Basileia então por exemplo o CIT o JP o Goldman o Wells Fargo etc esses estão adequados as suas regras estão de acordo com Basileia mas esses bancos conseguiram flexibilizar conseguiram dar um bypass aí nessas regras lembrando que o sistema bancário nos Estados Unidos é diferente do sistema bancário aqui lá é muito forte a presença de bancos regionais bancos comunitários bancos apenas para uma instituição de classe algo que não ocorre no Brasil então vejo que não tem a possibilidade de um efeito direto concordo com o ex-ministro Henrique Meirelles e também presidente do Banco Central anterior foi antigo presidente do Banco Central mas acredito que possa ocorrer um efeito de menos investimentos no Brasil isso a gente já percebe então menos dinheiro entrando no Brasil seja para renda fixa seja para também ações e isso é ruim por quê? Porque parte das empresas aqui elas utilizam esse funding lá de fora enfim para realizar os seus investimentos Gani a gente viu estava até falando aqui que ontem a Cursina Lagarde foi a primeira a puxar fila vamos dizer assim primeira reunião na verdade agora do mês de março importante de blocos importante o bloco da União Europeia a gente tem ainda reunião para o FED hoje e aqui do Brasil também na semana que vem mas eu queria entender qual foi a sua visão ali ela foi muito categórica em dizer que estava muito mais preocupada com a economia do que com o crédito em si pesando muito mais trazer essa inflação para dentro do controle eu queria entender se você acredita que a postura dela pode acabar trazendo ali uma sinalização para a própria postura do Federal Reserve que deve vir também mostrando estancando que esse problema pode estar sendo resolvido de outras formas e eles estão persistentes em relação a trazer a inflação para a meta porém a gente sabe que o caso específico dos Estados Unidos foi por conta dessa puxada de corda do FED também dos impactos dos juros mais altos que acabaram afetando mais lá os bancos Olha, é um trade-off muito difícil porque o trade-off é essa escolha conflitante em economia e talvez uma das coisas mais empolgantes da economia é justamente a gente lidar o tempo inteiro com o trade-off a gente sabe que o cobertor é muito curto então significa que o Banco Central ao mirar na inflação ao tentar controlar a inflação e essa é a principal função de um Banco Central defender o valor da moeda defender o poder de compra da moeda isso no mundo inteiro está lá no estatuto do Banco Central é a missão do Banco Central por um lado ele tem essa missão por outro Paulo ele também fica numa situação complicada para não deixar bancos quebrarem e gerar uma quebradeira no mercado eu entendo eu entendo que ele tem que mirar na inflação porque a inflação prejudica toda a sociedade acho que o ônus da inflação acaba sendo pior do que a quebradeira de um ou outro banco tem um outro problema também se o Banco Central o tempo inteiro ele salva o banco e isso tem que ser feito com muito cuidado ele gera uma sinalização ruim porque ele fala bom, o banqueiro lá ele fala bom, eu vou tomar risco porque no final das contas eu sei que tem o papai Banco Central que vai acabar me salvando então acho que está correta a decisão dela bom, já que nós estamos falando de mercado internacional 10,35 as bolsas lá nos Estados Unidos já abriram vamos direto com a Débora para a gente atualizar fala Débora a gente segue com a queda que já acompanhava nos índices futuros tá Paula ou seja a decisão do Fed também chegando por aí além de toda essa crise tudo que o Gani vem muito bem explicando aqui para a gente então Nasdaq cai agora 0,25% Dow Jones 0,67 S&P 500 futuro cai no 0,38% ou seja mais um dia de aversão ao risco por lá e com a abertura dos Estados Unidos a gente expandiu também um pouco mais as perdas aqui 1,25% de queda agora para o Ibovespa que está nos 102.293 pontos e o dólar também varia um pouco mais expandiu a alta 0,52% agora a moeda americana cotada a 5,27 entre as altas e baixas não mudou muito aqui o cenário 3R Petróleo que chama atenção abriu aqui com a forte alta agora está subindo 9,82% depois dessa notícia aí das negociações que continuarão do Polo Potiguar está certo Débora estou aqui olhando a CNBC trazendo uma leitura de que Dow Jones começa abrindo em queda agora investidores ainda contemplando entendendo o futuro do First Republic Bank e outros bancos pesando bastante a questão do setor e isso fazendo um pouco de reação também no mercado daqui a pouquinho a gente volta atualizando mais destaques inclusive lá de fora deixa eu só ver se eu tenho uma outra atualização fundos administrados então pelo Credit Suisse registrando 205 milhões de dólares em saídas líquidas na terça-feira de acordo com os dados que foram divulgados aqui pela agência Reuters o banco administra mais de 300 fundos nos Estados Unidos e Europa foi na véspera ali daquela saída maciça a entrada líquida foi de 14 milhões as ações então do banco também estavam recuando lá em Zurique agora há pouco recuando 9,35 daqui a pouco a gente atualiza ali o patamar porque já faz alguns minutos dessa notícia pode estar até já com uma oscilação em relação ao mercado está me chamando Débora? eu vi a Débora mexer a mão aqui a ratificação a gente veio falando muito bem viu Paula sobre esse comunicado ao mercado de 3R Petróleo agora a companhia também confirma a ratificação da Petrobras em relação a continuidade dessas negociações emitiu aqui um novo comunicado dizendo que a Petrobras ratificou a continuidade do processo de transição do Polo Potiguar por fim a 3R Petróleo reforça que seu compromisso em manter os seus investidores e o mercado geral devidamente aqui informados vai continuar acontecendo ocorrendo então temos a confirmação da 3R e também a ratificação da própria Petrobras em relação a essa continuidade de negociação viu Paula? Ah boa Débora legal a gente tinha dado o fato relevante pelo lado da 3R Felipe trouxe mais cedo o fato relevante da 3R agora a Débora então trazendo também a ratificação por parte de Petrobras vamos seguindo aqui discutindo mais com o Gani sobre os assuntos do dia Gani um outro ponto que eu queria falar com você trazendo aqui para o Brasil a gente trouxe mais cedo a taxa penádio trouxe ali a taxa de desocupação que mede o desemprego no país ficou estava em 8,4% no trimestre a penádio contínua representando uma estabilidade estatística em relação ao trimestre anterior porém eu queria entender a sua visão em relação a esses números porque eu estava até lendo aqui as reações de diferentes casas sobre isso o Santander acredita que os dados da PNAD mostram que o mercado de trabalho continua superaquecido mas revelam também sinais de desaceleração do ritmo de crescimento da renda real a gente tem aqui outras visões também em relação a esses dados da PNAD deixa eu até ver se eu consigo achar aqui um outro que eu estava lendo agora há pouco que acredita ali que mostra que há uma grande preocupação em relação ao emprego no Brasil agora para 2023 deixa eu ouvir então primeiro a sua visão depois a gente traz aqui as comparações bom muito bem acredito que a leitura do Santander esteja correta quer dizer é um mercado que ainda mostra sinais de aquecimento que está aquecido evidentemente mas a renda real tem diminuído por conta da inflação mas na margem já traz alguma preocupação perdendo o ritmo de força aí na criação de empregos a gente viu isso no último dado do Caged embora seja uma metodologia diferente o que eu acho que é bastante importante nesse cenário que a gente vive quem vai definir o ritmo de criação de empregos vai ser as expectativas e as expectativas elas estão muito ligadas principalmente a parte fiscal não digo nem tanto em relação a reforma tributária o que vai fazer com que haja mais criação de empregos e a taxa de desemprego continue recuando é principalmente uma sinalização de um bom arcabouço fiscal é isso que vai trazer confiança para investidores é isso que vai trazer confiança para os empresários trazendo confiança para os investidores os investidores colocam dinheiro nas empresas as empresas por sua vez falam opa nesse cenário de mais poupança de mais recursos disponíveis para eu investir com maior previsibilidade dos gastos do governo eu também empresário assumo mais risco e isso é muito bom porque significa que as empresas aceitam aí projetos de expansão também reduz a taxa de juros a gente sabe que um fiscal controlado tem efeito sobre a taxa de juros então tudo isso redução da taxa de juros confiança nos negócios faz com que as empresas procurem crescer e para crescer elas precisam de mais empregos e isso vai ter impactos positivos na redução da taxa de desemprego por isso que a gente bate tanto na tecla do fiscal do fiscal do fiscal aqui se não melhorar o fiscal se não tiver uma boa sinalização que foi destruído o arcabouço fiscal que era o teto de gastos se a nova regra que vier não for boa aí a criação de empregos fica comprometida deixa eu voltar com a Debra aqui rapidinho que está me chamando fala Debra Paula vamos falar um pouquinho sobre o setor de frigoríficos queria repercutir um pouco o Gani com você hoje o setor dia de queda significativo aqui para a bolsa o setor vai inteiro descolado olha só BRF subindo 4,63% Mafrig mais de 4% de alta Mineva JBS ou seja entrando para um segundo dia de alta forte o setor depois dessa notícia de gripe voltando lá na China Gani como que você tem avaliado esse cenário é claro que quando a gente fala da China a gente sempre tem dublidade em relação a dados a números mas é importante lembrar que também não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de coisa acontecendo na China em 2018 2019 a gente já teve uma crise muito forte em relação à gripe suína e isso afetou bastante o mercado chinês que acabou favorecendo também o mercado brasileiro porque exportamos mais para lá ou seja é um fato que realmente a crise sanitária não deixa de existir no país apesar de eles terem evoluindo pouco mas eu queria entender do teu ponto de vista se você acredita que a gente deve ver algo acontecendo agora como aconteceu em 2018 2019 e qual que é a probabilidade de um ciclo aí forte né a partir dessa notícia olha tudo vai depender Débora do desenrolar dessa crise sanitária então se é algo muito pontual isso tende a não nos favorecer agora se isso é algo que vai durar bastante tempo que é ruim para os chineses isso tende a nos favorecer como favoreceu no passado seja na exportação de carne suína ou seja de substitutos também da carne suína né de um outro tipo de proteína animal como a própria carne bovina então tudo vai depender aí desse desenrolar da crise sanitária um outro ponto bastante relevante é que a China está com uma perspectiva maior de crescimento econômico então o Brasil ele fazendo bem a sua lição de casa interna é bastante importante a gente capitalizar isso né capitalizar este bom momento da China é claro que eu não estou falando que é a China do passado que cresce a que crescia 10 2 dígitos né não é isso eu estou falando de uma China que crescerá mais do que os anos anteriores principalmente aí o ano passado e isso tende a nos favorecer principalmente naqueles setores aonde a China é bastante importadora como é o caso do nosso agronegócio a gente é exportador no agronegócio e a China é bastante importadora de soja e de proteína animal também então é importante o Brasil fazer a sua parte interna né fazer a lição de casa interna justamente para a gente conseguir capitalizar bem esse bom momento da China do ponto de vista econômico e também a parte sanitária ruim para eles bom para a gente e é importante lembrar também que a gente ainda não voltou tá com aquela com a exportação de carne envolvida lá para a China isso ainda está travado ainda não foi retomada essa negociação apesar da gente já ter retomado ali para o México né ou seja talvez isso possa ser o driver e também ajudar a destravar essa negociação da carne bovina Gani no teu ponto de vista você acha que isso pode acabar favorecendo é claro que eles não esperavam com certeza uma crise dessa acontecendo agora por lá né eu não sei se eles vão flexibilizar porque tem aí um rigor né regras sanitárias a serem cumpridas então mesmo que tenha um problema de oferta né de carne suína etc acredito é gripe suína né gripe suína então que haja um problema na carne suína então vamos substituir aqui vamos flexibilizar uma regra sanitária para atender esse mercado acho que não eu acho que espero também que não né acredito que as regras sanitárias devam prevalecer agora acho que também o governo brasileiro já está fazendo de tudo né para e aí as autoridades sanitárias também no país para avançar né e resolver essa situação por aqui e voltar a exportar para a China né Gani agora você falou ainda pouco sobre essa questão dessa expectativa de retomada aí da China né enfim de crescimento claro que não a patamares como a gente já viu antigamente acontecer e eu acho que isso é claro a partir do momento que a gente teve relaxamento né de todas as questões ali do Covid a gente não está vendo até esse boom que todo mundo esperava mas crescimento vai vir retomada vai vir isso é fato tendo isso em vista a gente tem até hoje o minério de ferro vem subindo tal vem melhorando ali o setor mas o petróleo com essa crise aí que vem estourando em relação ao sistema bancário a reação tem sido muito forte do mercado a queda agora de mais de 2% do petróleo mais um dia de queda o Brent está 73 dólares 12 centos eu nem lembro quando foi a última vez que a gente tinha visto o barril do Brent a esse patamar de preço na tua avaliação não é uma reação exagerada do mercado pois é Débora o petróleo ele é muito cíclico e aí por conta de todos esses problemas bancários né há uma perspectiva menor de crescimento da economia mundial de crescimento dos Estados Unidos os investidores acabam ficando avessos ao risco e preferindo correr para ativos mais seguros e com a economia crescendo menos significa também que o petróleo é impactado o petróleo ele é presente praticamente de forma direta ou indireta em todos os processos produtivos absolutamente quase tudo tem petróleo então talvez seja assim uma resposta um pouco exagerada mas o mercado ele acaba agindo assim agora de qualquer modo a oferta de petróleo ela continua restrita então por mais que ocorram quedas tem um patamar ali a gente não vai ver o petróleo como via no passado a 40 dólares o barril algo do tipo porque a oferta restringiu bastante e o mundo continua bastante dependente de petróleo dado que a transição energética ainda não chegou perfeito Gani bom é isso deixa eu dar só atualização aqui para o mercado aqui de todos vocês que estão nos acompanhando são 10 horas e 48 minutos a gente teve agora pouco aqui a abertura do mercado americano em queda como eu já tinha mostrado aqui para vocês mais cedo só que vem expandindo essas perdas por lá Dow Jones agora cai 0,77% SP500 está caindo 0,50 NASA que cai 0,24% aqui no Brasil a gente também vai expandindo um pouco mais 1,27% de queda ainda está nos 102 mil pontos mas 102 mil 123 pontos eu vou trazer aqui o nosso monitor de mercado no volume negociado para poder a gente entender onde é que está o maior peso desse índice Ibovespa nesse momento olha só Petrobras vai ali liderando nesse volume financeiro negativo a gente tem nessa queda a gente tem a Petrobras aqui ou seja claro que isso já pesa bastante é uma fatia significativa a gente sabe da companhia no índice na ponta positiva a gente vem olha só com vale 3R e petróleo ou seja isso aí está dando uma freada nesse índice da gente não ver uma queda ainda maior o cenário externo é negativo tanto na bolsa americana como na bolsa europeia ou seja a versão ao risco global aqui no Brasil acompanha mas a gente poderia estar vendo acredito que até quedas maiores se não fosse essa vale esse papéis ainda do setor de como a 3R com essa notícia que vem ajudando um pouquinho esse índice a estacionar nesses 1,20 de queda viu Paula vamos lá Debra acompanhando de olho em todas as reações de olho também aqui nas notícias você que está acompanhando a BMC News aqui pela nossa plataforma do Youtube deixe seu like deixe também suas perguntas aqui no nosso chat já já a gente recebe William Castro Alves Estrategista-Chefe da Avenue trazendo a visão dele de todo esse cenário que está sendo registrado desse cenário macro enfim de setor do setor bancário também já vão deixando suas perguntas aqui no nosso chat voltamos em instantes com muito mais Aqui você pode negociar índices como DAX Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja cobre petróleo e café além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo como a BMW Google Apple Netflix e Disney Fala meu povo beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções você estará a meu lado durante 6, 7 horas ao vivo aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos e opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira quanto em certeza se vale a pena fazer o tempo todo se não vale como essa proteção deve ser feita e também para você especular tanto na alta como na baixa das ações inscreva-se inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus o primeiro bônus a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli te espero lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta De volta aqui na nossa programação da BMC News, 10 horas e 53 minutos. A gente vai voltar aqui com o Gani para a gente repercutir os nossos assuntos do dia. Gani, mais cedo a gente trouxe a informação, a nota aqui, da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, que acabaram suspendendo a oferta do crédito consignado para os beneficiários do INSS. Foi uma medida ali, acho que é a resposta, a redução ali do teto de juros, imposto pelo Ministério da Previdência. Até estava lendo aqui, como se o tiro mirou de um lado e acertou no outro, acabou. Prejudicando quem a medida queria beneficiar. Queria a sua leitura em relação a esse assunto. Pois é, a gente tem que entender uma coisa que em economia preço não se controla, preço é resultante. Se preço eu controlasse na caneta, todos os problemas do mundo estavam resolvidos. A realidade se impõe. Salário é preço, taxa de juros é preço. Preço que a gente vê lá no supermercado é preço. Então, o que o governo fez? Ele, na canetada, falou, olha, essa taxa de juros deveria ser menor. Ok. Só que o banco, ele colocou aquela taxa de juros porque ele tem uma relação de risco-retorno. Ele fala, bom, nessa taxa de juros me traz tanto de retorno e é adequado para o meu risco. Se eu diminuir muito essa taxa de juros, o que pode acontecer? Eu tenho os meus custos aqui como empresa e pode ser que as pessoas tomem muito crédito e isso aumente a inadimplência. Então, essa é a taxa de juros que o banco achou adequado. O que falta para muitos gestores públicos? É entender que economia, eu não posso fazer uma análise estática, eu tenho que fazer uma análise dinâmica. O Nassim Taleb fala muito isso e critica com razão esse ponto. Ah, eu vou baixar a taxa de juros aqui na caneta. Ó, bancos, vocês são obrigados agora a emprestar 1,8%. Como se o banco não fosse reagir no mundo real e que fosse todo mundo emprestar a 1,8% e o mesmo volume de crédito. Não. A taxa de juros, ela tem um nível de equilíbrio. Então, o 2,14% é para uma determinada oferta de crédito. Se eu interferir neste equilíbrio, Paula, o que vai acontecer? O banco reage do outro lado e eu vou estar fora do equilíbrio. E aí, justamente, o que aconteceu? Ok, vocês vão ter uma taxa de juros menor. Não é isso que era para ser colocado? Só que também vai cair a oferta de crédito. Quem acaba sendo prejudicado? Justamente aquelas pessoas que precisam. É isso que falta entender para muita gente. Preço, você não controla na caneta. Quer dizer, eu não mudo a febre do paciente mudando a escala do termômetro. E sim, atacando as causas da doença. Então, a mesma coisa. Eu não vou... A taxa de juros é um sintoma, não é causa. Eu tenho que atacar a causa. Então, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Então, vamos atacar as causas do porquê que essa taxa de juros é tão alta. Alta inadimplência, pouca concorrência bancária, custos administrativos e operacionais muito elevados, elevada carga tributária, estado muito grande, risco fiscal. Então, se eu atacar essas causas, a taxa de juros, naturalmente, ela cai. É isso que falta esse pessoal entender. É, falta ter também uma comunicação mais assertiva. Até porque a gente sabe ali que toda essa situação que acabou sendo causada foi um ruído também entre o Planalto e o Ministério do Lupe. E parece que a Fazenda agora já está querendo vir aqui para estudar alternativas. Olha que loucura. E não é a primeira vez. Não é. Porque na passagem aérea, preço de passagem aérea, o Lula teve que ir a público e falar o seguinte, agora tudo passa pela Casa Civil. Porque o Márcio França teve uma brilhante ideia. O Lofote, né? 15 mil. Passagem a 200 reais. Como se isso fosse sustentável. Vamos fazer uma pergunta simples. Quem vai pagar? Eu vou falar o seguinte, todo mundo agora decreta, eu boto na Constituição, na PEC, tá? Todo mundo tem direito à passagem para Nova York, tá lá. Todo mundo. O que a companhia aérea vai fazer? A realidade vai se impor. Tem recurso para passagem aérea para todo mundo para Nova York uma vez por ano? Não tem. Então a companhia aérea vai falar, eu vou quebrar. Se eu tiver que disponibilizar aqui de graça, eu vou quebrar. Então essa ideia de controle, de preço, de intervenção, nunca deu certo. É justamente o contrário. Sabe onde há desenvolvimento econômico? É onde há menos presença do Estado. É onde o setor privado, ele age, né? Onde você deixa o setor privado agir. É justamente o contrário. Daqui a pouco a gente continua nesse tema. Deixa eu falar mais de mercado agora com ele, Alex André, chegando aqui na nossa programação da BMC News. Muito bom dia para você, Alex. Eu sei que o Alex já separou aqui alguns dos resultados, mas a gente vai começar com Vivara, né, Alex? Bom dia, Paula. Bom dia, Gani. Bom dia a todos que acompanham aqui da BMC News. É isso mesmo, Paula. Diversos resultados saíram, né, entre a noite de ontem e também a temporada de resultados continua. Mas eu separei três resultados, né, que me chamou a atenção bastante. Primeiro foi Vivara, depois Plano e Plano. A gente vai falar de UIS também, tá? Mas acho que o primeiro ponto aqui é que Vivara foi um resultado que o mercado até colocava, até dentro do varejo, né? O mercado questionava muito sobre esse resultado, se realmente ia ter crescimento. Mas acho que um ponto importante, né? A companhia, eu vou abordar um pouquinho mais sobre isso. A companhia aumentou pontos de venda, 23 novos pontos de venda, superando o recorde de inaugurações em um trimestre, comparado com o terceiro trimestre do ano passado, ou seja, um trimestre contra o outro. A participação da linha Life, né, que é a participação da nossa nova linha, que tem margens também muito maiores, né, e também a gente vê uma participação de 37% crescendo, né, no share de vendas da Vivara, né? Receita Bruta já alcançando R$820 milhões, está falando de recorde de receita em um único trimestre, tá? Então, crescimento comparado com o mesmo quarto trimestre de 2021, crescimento de quase 17%. 70% de margem bruta, ou seja, a companhia crescendo margem, e também margem EBITDA também crescendo para quase 28%, 27,6%, tá? E aqui a gente tem um footprint, né, das lojas de 2022, a gente vê um crescimento, 17 pontos de vendas no norte, 32 pontos de venda no centro-oeste, 180 pontos no sudeste e 50 pontos no nordeste e 55 no sul. O que eu quero dizer é isso, pessoal, que a gente vê um crescimento principalmente na linha Life Vivara, lojas da Life e também lojas Vivara. E o que a gente viu principalmente nesse começo, né, a companhia entrando com lojas Vivara, vendendo Life dentro da loja e depois fazendo, né, saindo essa Life dentro da loja Vivara e tendo a própria loja da Life. Muita gente falando sobre canabilização, né, ou seja, se realmente ia canibalizar, mas o que realmente a companhia disse são dois públicos diferentes, né, dois tickets médios diferentes de produtos, a gente vê a Vivara com um ticket médio maior e o Life atingindo, né, é claro, um público mais jovem. Então, a companhia fazendo essa atividade, então a gente consegue ver nesse gráfico aqui, né, tanto lojas de crescimento de lojas e também fechamento de loja de conversão, ou seja, fazendo essa conversão de lojas para linha Life, tá? E destaques financeiros, como eu falei, eu já tinha comentado alguns, mas a gente vê crescimento, né, de margem EBITDA, né, então comparado com o quarto trimestre de 2021, que era 27,9%, a companhia reportando aí mais de 32,7%. Quando a gente vê a margem EBITDA ajustada, né, como eu falei, foi para 27,5%, antes era 24,7% no mesmo quarto trimestre de 2021. E lembrando também, né, a companhia crescendo, né, same store sales, né, claro, não no mesmo ritmo, né, quando a gente compara em relação ao quarto trimestre de 2021, mas continua em patamar saudável, né, e crescimento de receita líquida em 644 milhões de reais, comparado com 549, que foi reportado no quarto trimestre de 2021. Bom, o próximo resultado vai ser plano e plano. Esse resultado, né, quem acompanha, né, plano e plano, é uma companhia do setor de construção civil, muito voltada à baixa renda e a companhia já vem subindo muito forte nos últimos meses, né, principalmente por causa dos resultados. E o quarto trimestre mostrou mais um resultado muito forte. Então, tivemos vendas líquidas em 500 milhões de reais, 519 milhões de reais, crescimento de 70%, lançamentos, quando a gente fala em VGV, 1,8 bilhões de reais, crescimento de 24%, margem bruta também crescendo, 34%, e lucro líquido também de 58 milhões de reais. Aqui eu destaquei principalmente duas métricas, quando a gente observa, né, um CAGR, né, ou seja, uma taxa de crescimento, né, anualizado, né, de 37% nas vendas líquidas, alcançando aí quase 1,7 bilhões de reais no ano de 2022, e lançamentos, quando a gente fala de VGV, eu comentei no primeiro slide aqui, mas olha o tamanho desse taxa de crescimento, seja, de quase 29% ao ano, a gente fala de lançamentos pelo VGV, valor geral de vendas. Bom, é, aqui a gente comenta sobre o EBITDA, né, acho que esse é o principal ponto, acho que a companhia vem mostrando uma expansão de margem, né, então a gente consegue observar no quarto trimestre de 2021, saiu de 15% para 19%, e o EBITDA ajustado saindo de 44% para 82 milhões de reais, então seja, a companhia realmente tendo uma grande expansão, tanto receita quanto EBITDA, né, comportamento de margem, lançamentos, então realmente a companhia vem prostando bons resultados. Bom, o último resultado aqui, falando de WIS, né, a gente sabe que a companhia vem passando por um momento de reestruturação, né, principalmente com a saída do Everton, na saída do CEO, entrando, se for justamente para trazer essa visão mais de reestruturação, o que a gente observa aqui, né, resultado consolidado, a gente vê a margem EBITDA, quando a gente pega aqui o gerencial consolidado, né, caindo de 70% para 47%, a margem, mas quando a gente observa de ponto de vista geral em relação à receita, né, a receita crescendo quase 40% comparado ao quarto trimestre de 2021, e também margem líquida, né, caindo de 35% para 18%. Eu vou comentar um pouquinho também sobre as unidades de negócio que tiveram alguns fatores não recorrentes por aqui, tá, por exemplo, o BMG, né, que é a parte de seguros, né, eles disseram ali, né, por exemplo, o EBITDA, que foi de 10 milhões de reais, eles tiveram um resultado de quase 24%, acima de 24% abaixo do que foi registrado no ano anterior, justamente por um aumento de despesas não recorrentes. Então, a gente vê aí uma queda de margem, né, uma queda do resultado que foi ali bem significativo. Já no BRB também, que é uma parte de seguros, a gente consegue observar ao contrário, né, ou seja, o BRB emitindo aí mais de 522 milhões de reais em prêmio de seguros, né, então, atingindo aí, principalmente, quando a gente observa um EBITDA de 37 milhões de reais, sendo o segundo melhor trimestre em EBITDA e margem, tá, do BRB, resultado de crescimento de receita e eficiência operacional dentro da UIS, tá, depois dessa parceria com o BRB. Bom, na parte de seguros, quando a gente olha o UIS Corporate, né, a gente consegue observar um resultado ligeiramente acima no resultado, no trimestre anterior no EBITDA, 4 milhões. A companhia, registrando aí, quando a gente olha no ano, né, como um todo, 13 milhões de reais e EBITDA impulsionado pelo crescimento de receita bruta e também melhora de eficiência operacional. Então, a companhia emitindo mais de 390 milhões em prêmios de seguros, emitindo 14% acima do que foi emitido no ano anterior. Interseguros, né, também a gente consegue observar essa mesma atuada, a companhia lançando aí o seguro Pix. O Interseguros possui aí mais de 22 produtos digitais, duas vezes maior do que a média dos players tradicionais e oito vezes mais do que os players digitais, quando a gente olha liderando o mercado de diversidade de portfólio. Então, isso que é o principal ponto aí que a companhia coloca de crescimento para a UIS em relação à quantidade, né, de categorização de produtos dentro do seu cliente. E para terminar aqui, a gente tem outras duas, né, tanto o Promotivo e o UIS Parceiros, né, a gente consegue ver a UIS Parceiros também tendo um impacto, né, principalmente em retração em relação ao volume de cartas de consórcio vendidas, então a gente consegue ver uma redução de margem de 37 para 31 e o EBITDA sendo impactado pelo repasse de comissões, né, e a menor performance comercial no UIS Parceiros e também na Promotivo. A gente consegue ver que nem tem como comparar, né, são oito dias de operação consolidadas, né, então a gente consegue ver aí, né, praticamente 800 mil reais de EBITDA com impacto de comissões e custos referente ao time comercial, então a gente não tem muita base para comentar sobre isso, tá bom? Então esses são os principais resultados aqui, Paula, comentando sobre Vivara, Plano e Plano e UIS. Maravilha, Alex André aí, veio, né, que nem um tiro, Alex, trazendo informações aqui rápido para a gente, obrigada, Alex, tá aí sempre trazendo informações importantes, daqui a pouco o Alex volta trazendo mais. Até mais, Alex, obrigada, valeu, a gente vai seguindo aqui, né, daqui a pouquinho teremos ele, William Castro Alves também, trazendo visões importantes para a gente, o Will, que é estrategista-chefe da Avenue, você que está aqui acompanhando a programação da BMC News, já deixe no nosso chat aqui suas dúvidas, sugestões de perguntas para a gente falar mais aqui com o Will e também com o Alan Gani. Deixa eu voltar aqui com o Gani. Gani, o pessoal aqui no chat, né, sempre vai mandando aqui perguntas, falando, agora estão falando aqui de China, mas estávamos falando aqui do Gani agora há pouco também. Gani, queria voltar para a gente, estava falando mais cedo, né, sobre toda essa questão de falta de conversa, de sintonia, sei lá, de comunicação, talvez seja a palavra, alinhamento pode ser, talvez a palavra certa, entre as pastas ali do governo, a gente tem visto isso acontecendo em vários momentos, né, até fala-se uma coisa, depois faz outra, a própria questão que você citou muito bem do Voa Brasil, do plano ali, do ministro, a gente falando um pouco mais agora sobre essa situação do Carlos Lupe, porém a gente tem aí, né, houve uma puxada de orelha essa semana do presidente, né, naquela reunião ministerial, o próprio ministro acabou falando, falando, né, não, foi para mim, mas o Lula está certo, só que eu acho que a Casa Civil deveria ter participado mais, ou seja, a gente vai percebendo que é uma equipe que está começando, né, tem o seu prazo aí, né, para, de maturidade ali, talvez de maturação, na verdade, para se encaixar as peças, mas a gente vai vendo que tem muita bateção de cabeça. Uma pauta importante hoje, que vai ser discutida, que a gente espera não ter bateção de cabeça, é o arcabouço fiscal. Queria entender, né, a gente não tem nada ainda de sinalização, de concreto, Lula disse que vai, né, se aprofundar melhor nessa reunião às 15 horas, olhou ali o texto, enfim, antes, mas vai agora se ambientalizar. A gente sabe que esse arcabouço, ele precisa ser aprovado na Câmara também, não é simplesmente apresentar esse texto. Muita gente tem falado, especialistas, que pode ser que esse arcabouço, ele venha um pouco rígido, no sentido que vai sofrer desidratação na Câmara. Tem gente que acredita que não vai ter muita flexibilização. A gente até comentou aqui que o próprio Haddad, né, disse que, dessa questão do arcabouço, eu até vou pegar aqui a fala correta, pra gente não errar, ele falou que o arcabouço fiscal, a gente sabe que é a maior aposta, na verdade, aí do governo pra tentar reduzir. Mas a proposta, na verdade, não considera, ela deve ser anticíclica, né, ela não considera o período de baixa da economia, que pode trazer um corte ali nos investimentos públicos, ou também ela não considera a alta pra se elevar gastos. Queria entender a sua expectativa em relação a essa pauta do arcabouço fiscal. Muito bem, tem vários pontos aí na sua pergunta. Primeiro, vou lá na bateção de cabeça do governo, né, o que me causa espanto é como que um governo que ficou 13 anos na máquina pública, que teve 13 anos de experiência, o PT conhece por dentro a máquina pública e conhece bem, tem esse tipo de erro primário de bateção de cabeça, que não ocorria, inclusive, quando o Lula sumiu em 2003. Não havia esse tipo de ruído tão grande, né. Então isso mostra que há uma divergência muito grande entre uma ala econômica, né, uma ala governista e a ala política. E me parece que hoje, diferente do passado, o Lula está muito mais próximo dessa ala política, desse PT mais raiz, do que era aquele Lula pragmático, que muita gente votou, a Faria Lima do L votou nesse Lula pragmático, né, não toda a Faria Lima, a Faria Lima do L, ela votou no Lula pragmático, e esperando que fosse esse Lula do primeiro mandato, que não veio nem o Lula 1, nem o Lula 2, e está mais com cara de Lula 3, né, que é uma Dilma 3. Muito bem. Agora, indo para a segunda parte da sua pergunta, né, sobre o arcabouço fiscal. Não será o que foi a regra do teto de gastos, quer dizer, a rigidez que o mercado gostou da regra do teto de gastos, não será. Por um simples fato, senão não teria sido abandonado. Se a regra do teto agradasse, fosse algo tão rígido quanto a regra, rígido aqui no melhor sentido da palavra, algo rigoroso como a regra do teto de gastos, não teria sido abandonado. Então, provavelmente, será algo mais flexível que a regra do teto de gastos. O mercado já calibrou as expectativas, né, então ele já não está imaginando que é um nota 9, nota 10, como era a regra do teto, que o mercado adorava, o mercado adorava a regra do teto de gastos. É algo nota, se ele ganhar uns 5 ou 6, já está de bom tamanho, né, mas ele não espera algo 7 ou 8. Não acho que será algo rigoroso em relação ao corte de gastos, não. Por que substituir? Então, por que substituir? Este é o ponto. Se estão substituindo, é porque querem flexibilizar o gasto, né. Esse que é o ponto. Então, mexeram nessa regra justamente para flexibilizar o gasto. Agora, no momento de expansão da atividade econômica, o que eu acho que vai ser, tá? Olha, o governo vai poder gastar mais, porque, claro, o país está crescendo, está arrecadando mais, mas vai ter algum tipo de controle para não gastar muito. E no momento de queda da atividade econômica, muitas vezes, onde você precisa estimular a economia, né, como uma medida contracíclica. A gente viu isso na pandemia, por exemplo, uma queda brutal da atividade econômica, e aí o governo teve que gastar para as pessoas não morrerem de fome. Então, vai permitir, em algum sentido, uma flexibilização do gasto. Eu acho que vai ser meio por aí, né. Não vai ser algo trágico, acho que não, até porque o Fernando Haddad e a Simone Tebbitt, enfim, quem está em volta dele sabe que se for algo muito ruim do lado do gasto, o mercado vai punir, e pune racionalmente, não é porque o mercado pune, porque ele tem mau coração e quer derrubar o governo, não é isso. Ele simplesmente fala assim, nossa, está muito arriscado emprestar para o governo. Então, eu empresto numa taxa de juros maior. O governo não consegue impor a taxa de juros que ele quer, certo? Então, não vou investir nas empresas, não vou investir em estatal. E aí, quem é que vai financiar estatal? Então, ele sabe também, o dólar vai lá para cima, isso tem efeitos reais sobre a população. Então, ele sabe também que não pode ser muito ousado em relação ao aumento de gasto. Mas também não vai ser, porque daí predomina as visões de economistas ligados ao governo, são economistas mais desenvolvimentistas, mas também não vai ser algo num controle de gastos da Alemanha. Não vai ser algo assim. ou como era a regra do teto anteriormente. Vai ser um meio termo, aquela nota 6, que o mercado vai falar, ok, né? A ausência de notícia ruim, muito ruim, vai ser algo bom, positivo. Mas nada que vai fazer com que a bolsa exploda, algo do tipo. Vamos lá, Gani. Daqui a pouco a gente continua trazendo aqui análise dos assuntos nacionais, mas agora quero falar aqui com ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Evelyn, para a gente trazer um pouco mais da visão sobre todo o cenário internacional. Muito bom dia para você, Will. Bom dia, Paula. Bom dia, Gani. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, Will. Que semana, né? Muitas coisas aqui para a gente conversar desde a última semana que você esteve com a gente. Primeiro, quero começar falando um pouco mais sobre toda essa crise provocada pela quebra dos bancos americanos, pelo Credit Suisse também. Muitos analistas, até mesmo o Fed, o Tesouro, fazendo toda a questão aí de agir rápido para tentar se diferenciar a situação de hoje com o que aconteceu em 2008. Inclusive, até vi um post seu agora há pouco você falando, né? Não dá para ter uma bola de cristal prever exatamente o que pode acontecer, mas vou trazer aqui minha dúvida, trazer pergunta, entender a sua visão. O cenário hoje é realmente diferente ou não, né? A gente pode, de repente, ter uma crise. A gente até trouxe essa semana aqui uns pontos, né? A gente sempre vê que nas crises a situação, ela surge com um alerta, vem ali algo para estancar, só que de uma hora para outra ela acaba ali também, né? Se rompendo. Você acredita que esses casos são isolados na sua visão? Boa, Paula. Que nem, assim como eu comentei, né? Tu falou nas redes sociais, fica difícil de determinar. E, na verdade, assim, risco tem, tá? É importante que se diga, não é querer tapar o sol com a peneira, porque o banco, né? Ou qualquer instituição financeira, ela trabalha com fidúcia e trust, basicamente, né? Ou seja, fidúcia é a guarda do dinheiro, a responsabilidade em guardar o dinheiro e cuidar bem do dinheiro de quem você está guardando. E trust é a outra parte da relação, né? Ou seja, o cliente, o investidor, ele acredita que o banco sabe o que está fazendo, está sendo responsável nessa guarda do dinheiro. A partir do momento que você rompe, né? Essa relação de confiança, de trust e fidúcia, aí vira um castelo de cartas, né? Assim, é que nem eu digo, que nem relacionamento, né? A gente quer casado sabe, se não tiver mais confiança, acabou, né? E em banco é a mesma coisa, acabou a confiança de que o banco vai estar guardando bem meu dinheiro, eu vou lá, saio correndo e saco tudo. E aí, se isso acontece em escala, ou se isso acontece em efeito cascata ou dominó, você pode ter sim uma crise no sistema financeiro. E é por isso que as autoridades entenderam, e é por isso que as autoridades foram muito rápidas em conter isso, né? Por isso que um banco, ele não quebra em 48 horas, ele quebra em 24, né? É muito rápido. Por isso que o FED entra, FED, Tesouro e FDIC entram e assumem o controle do SVB. Já liquidam o Signature Bank mesmo, que também já estava em dificuldade, um banco menor. E ainda isso, a gente teve boatos acerca do First Republic, as ações multivoláteis, bondos subindo e aquela coisa toda. E aí agora, ontem, a gente teve uma saída, uma solução de mercado para o First Republic, onde todos os bancos, os grandes bancos americanos, vão colocar dinheiro no First Republic, vão ajudar na liquidez do First Republic. Isso é Estados Unidos. Na segunda-feira, o Credit Suisse publica seu resultado comentando que achou material weakness, ou seja, algumas fraquezas e inconsistências no seu balanço, reportando um prejuízo de 8 bilhões de dólares e comentando que perdeu mais de 120 bilhões de dólares em ativos, ou seja, foram sacados dinheiro que saiu do Credit Suisse em 2022. Ora, isso obviamente, como diz, alertou os gansos, e a gente viu o CDS, aquele título de proteção contra um eventual default, saltando, e o Marcel Leumann se criou em relação ao Credit Suisse. O fundo árabe, aquele que comprou uma participação de 10%, falou que não ia injetar mais dinheiro, e aí também, efeito em cascata, que só foi interrompido anteontem, quando o Banco Suíço, o Banco Central Suíço, foi lá e disse, não, eu vou garantir, eu vou aportar aqui, vou ajudar com 50 bilhões de dólares em termos de liquidez para salvar. Então, assim, eu acho que o risco existe, sempre existe em situação financeira, porque é isso que eu falei, basta um boato para quebrar um banco, mas as autoridades estão sendo bem rápidas, digamos assim, bem ágeis para controlar esse sistema. Eu até ia perguntar a sua visão em relação, acho que você já trouxe a resposta em relação a essa agilidade das autoridades aí, trazendo essa solução, quanto importante. Deixa eu trazer o Gani aqui para a nossa conversa agora, tem perguntas também para o Will, depois eu vou seguindo aqui com a minha listinha. Fala, Gani. Grande Will, bom dia. Você deu uma mudada nesse visual aí, eu gostei, cara. O que você fez? Eu não consegui identificar. Estamos ficando velhos. É, você ficou bonitão. É o óculos. São os óculos dele ali, olha lá. Estiloso esse óculos. Estiloso, estiloso. Will, é o seguinte, meu cara, eu vou fazer uma pergunta difícil para você, tá? Eu acredito que o FED deva estar vivendo um dilema do tipo, bom, eu preciso controlar a inflação nos Estados Unidos, então até semana passada eu ia aumentar meio, né? E agora a discussão é se aumenta 0,25 ou se não aumenta, justamente para não prejudicar os bancos, né? Para manter os bancos mais capitalizados. Se o Will fosse o J-Paul, o que o Will faria nessa situação? Botou na saia justa mesmo, né? Realmente. Não, o que eu acho que assim, foi criando um cenário, né? Que mudou drasticamente ou radicalmente, né? Em poucos dias, em questão de uma semana, né? Você estava quase que dado que o Banco Central Americano ia vir com mais 50 bases e deixando aberto para subir mais, para controlar, porque a inflação ainda está aí e tal. E aí você teve dois indicadores de inflação que vieram relativamente em linha com o esperado, né? O PPA, inclusive, abaixo do esperado. Banco quebrando. e esse receio de um contágio. Então, eu acho que isso, cara, mudou. Não tem como negar isso. Ontem a gente viu a própria decisão do Banco Central Europeu em aumentar os juros, mas também deixar claro que, olha, eu sei que a inflação está alta, eu sei que a inflação ainda está descontrolada, ou está longe ainda da meta, não descontrolada, mas a gente vai parar para respirar e para ver qual o efeito do impacto, né, desse aumento de juros na economia. Penso eu que o Fed vai fazer, vai seguir o mesmo, né, está tentando criar as condições aí para manter um aumento de pelo menos 0,25, né, para continuar na sinalização, até porque ele já vinha nesse comunicado de reduzir o pace, mas subindo ainda os juros, ainda muito trabalho a ser feito, a inflação ainda não está controlada, mas numa linha de, olha, talvez realmente sobe esse 0,25 e vamos parar, vamos esperar, é isso que eu imagino que vai acontecer nessa reunião do dia 22, então diminui um pouco aquele ímpeto de não, ainda tem muito trabalho, ainda tem muito trabalho, né, talvez na linha de tipo assim, ainda temos muito trabalho, mas vamos parar um pouco para observar porque tem efeitos colaterais no sistema que são relevantes, né, até porque, né, convenhamos, se de fato a gente, esse impacto todo no sistema bancário, ele tem impacto no crédito e consequentemente tem impacto na economia, né, bancos puxando um pouco o freio no crédito ou tentando controlar sua liquidez, isso basicamente se traduz em menos PIB, menos crescimento, né, e se isso é verdade, de fato, assim, talvez você tenha uma inflação que ela tende a ceder e mais que isso, né, afeta muito as perspectivas, a expectativa do consumidor, eu estou muito curioso para ver qual é o próximo dado em relação às expectativas do consumidor, porque eu acho que quando você fala em crise bancária, aquela sombra de 2008 atrás, isso puxa o freio do consumidor bastante, de, opa, peraí, segura um pouco o consumo, não compra, vamos ver, deixa passar um pouco, né, então, e aí eu acho que isso ajuda a controlar a inflação, não do jeito bom, mas ajuda a controlar a inflação, e aí eu acho que tem espaço para o Fed pisar um pouco no freio. Oi, deixa eu trazer aqui um outro ponto, na verdade, para vocês dois, eu estava lendo durante essa semana algumas pessoas trazendo visões em relação a todo esse assunto que acabou acontecendo especificamente aí, do Silicon Valley Bank que está atrelado a taxas do tesouro americano mais longas, enfim, a gente falou sobre já toda essa discussão, e aí eu vi o Ray Dalio, sempre muito polêmico, trazendo a visão dele, e ele falou, eu queria entender de vocês, ele acredita, ele fala ali, é uma afirmação dele, que há um alto risco de que a oferta da dívida do governo americano seja maior do que a demanda, na visão dele, isso causaria taxas de juros reais muito altas para o mercado e também para a economia, e ele acredita que isso faria com que então o FED uma hora teria que mudar toda essa dinâmica e passar a reduzir essas taxas de juros, comprar dívidas, enfim, para fazer com que as taxas reais caiam. Eu queria entender de vocês, vocês concordam ou não, começando com o Will, se você acha que realmente possa existir muito mais oferta da dívida do governo do que demanda o Will. A gente está sempre especulando aqui com aquilo que não foi feito, coisas muito exóticas, ou pelo menos uma, o que seria o normal? Você, basicamente, você deixa o banco quebrar, faz parte, reduz o moral hazard, você não tem que jogar dinheiro na economia, essa própria linha de crédito extra que o FED abriu, vai totalmente contrário àquilo que ele estava fazendo, ele estava reduzindo o seu balanço, enxugando a liquidez. Eu acho que esse foi o principal resultado de toda essa crise, nem é tanto nos juros, eu acho que os juros, ok, pode ser que você pare um pouco ali, já estava perto de parar mesmo, agora, o que mais impacta é na redução do balanço do FED, que não só não reduz, mas como até aumentou já. Eu tenho vários comentários a respeito disso, porque o que pesou muito sobre a liquidez de bancos menores é o quantitative tightening. Já tem gente até chamando essa linha extra de crédito para os bancos de um quantitative easing number five, já nem sei quantos quantitativos a gente está, ou seja, de mais afrouxamento monetário de um jeito, você está aumentando os juros, mas você está introduzindo, aumentando a liquidez do sistema, dando liquidez para o sistema que precisa. Então, realmente, é controverso, tem que respeitar, o Ray Dalio é um cara que tem muita experiência, é um cara que sabe o que fala, não necessariamente acerta sempre, mas acho que tem alguns riscos exatamente por isso, a gente não sabe muito bem o que o Banco Central está tentando fazer, é evitar um 2008, 2008 foi muito danoso para a economia, demorou muito tempo para se recuperar de 2008, quando, bem ou mal, você deixou quebrar, o Lehman Brothers ou foi, assim, faz parte do sistema, é capitalismo, você tomou risco demais, você é punido quando, eventualmente, você não tem bons controles, enfim, acho que a lição foi dura e o Banco Central tem tentado evitar isso, agora, se vai dar certo ou não a médio prazo, os impactos disso, os efeitos colaterais disso, é sempre difícil, não sei o que o nosso professor Gany acha aí. Gany, e você? Não, eu queria dizer que eu concordo absolutamente com o Will e, então, eu ia usar o meu espaço para fazer uma pergunta, posso? Pode. Dado que eu concordo, ele explicou de maneira muito brilhante, eu não tenho nada a acrescentar ao que ele falou. Então, a minha, nessa situação agora de uma possível diminuição do ritmo de aumento, Will, o que fazer? Continuamos na renda fixa norte-americana, como você vinha pontuando, ou já dá para fazer uma rotação na carteira? Boa, Gany, boa pergunta, porque o que a gente viu, contraditoriamente, quem mais se beneficiou dessa celeuma de um banco atrelado a startups foram as empresas de mais de tecnologia. O Nasdaq foi o índice que melhor performou nos últimos dias. Já vi gente comentando no Twitter, aquela coisa de acabou esse bear market, porque agora os juros não sobem mais. Acho ainda bem prematuro, bem arriscado, porque earnings ainda devem decrescer, situação econômica não é boa, os juros só refletem essa percepção de mais medo e eventual potencial aumentando da recessão, de um impacto maior na economia como um todo. Então, ainda é um momento difícil para quem quer buscar risco, mas é fato que juros menores impactaram já positivamente, especialmente essas empresas de tecnologia mais de mais high tecnologia de edge de fronteira. Fico na dúvida até onde vai esse certo bom humor com esse tipo de empresa, porque de novo a situação ainda é complexa. Pelo lado da renda fixa, obviamente que os yields diminuíram, a gente teve a maior queda na curva de dois anos de juros desde 1987, foi muito rápido, foi muito deep, você já estava aqui como se caiu num penhasco, a curva reduziu 100 vezes, estava lá em 5.10, veio para 4.10, hoje está ali em, estou com a de um ano aberto aqui, 4,5%. Quando a gente olha para trás, 10 anos, ainda é um juro bom, 4,5. Bem verdade que até uma semana atrás estava em 5.2, já reduziu bastante, mas ainda é um juro bom, ainda dá para aproveitar esses 4,5, olhando no contexto histórico, ainda é um patamar bom, e em ações, obviamente que se você tem apetite, aptidão a risco, que nem eu falei, a gente já viu algumas ações de tecnologia performando bem, mas eu ainda tenho receio em relação ao impacto na economia real, perda de margem, perda de lucratividade, resultados ruins, com uma economia frágil, até que ponto as ações poderiam ter espaço para performar bem. Will, quero agradecer, vou liberar o Will aqui, que eu sei que ele tem compromissos já já, muito obrigada, sempre um prazer falar contigo, até semana que vem. Muito obrigado, Paula, Gani, estaremos aqui então semana que vem, forte abraço. Até mais, obrigada, grande William Castro Alves, sempre trazendo aí visões importantes, né, do cenário aqui para a gente, inclusive também você pode acompanhar o Will no nosso portal bmcnews.com.br, tem a aba ali, né, da Avenue, onde a gente tem todos os artigos que o Will sempre traz aí, visões importantes, e claro, também nas redes sociais dele, que sempre está ali em cima, né, trazendo muitas visões ali, muitas análises importantes sobre os diversos assuntos. Deixa eu voltar agora com a Débora para a gente ver como que está o nosso mercado. Fala, Débora. Olha só, Paula, a gente ainda tem queda 0,68%, porque o mais do que o último giro que eu tinha trazido aqui para a gente, 101 mil pontos, a gente perde 102 mil pontos, voltamos aí para esse patamar, 101 mil 695 pontos. No dólar futuro, alta é de 0,77%, moeda americana aqui a R$ 5,29. Papéis do setor de construção aparecendo aqui, né, nos destaques de queda do dia, tiveram vários resultados aí divulgados, né, então a gente tem essa queda por aqui, Cirela, Zetec, inclusive, está caindo 9,59% para Zetec. Cirela cai 5,9%, aí a gente também tem MRV em queda de 4,96% e nessa situação, além de ter a temporada de resultado, ainda tem a questão da curva de juros, que o mais pressionado acaba atingindo os setores mais cíclicos aí que são mais sensíveis aos juros e a construção é um deles. Eco-rodovia sobe 13,5% agora e 3R Petróleo, olha só, 11,58%, sendo bem benéfico, então o mercado reagindo bem a essa notícia que eles vão continuar assim, a negociação do Polo Potiguar. Aqui a gente tem, inclusive, 3R Petróleo subindo 11,62%, mas Petrobras, os papéis de Petrobras estão caindo, Petri 3 caiu 1,9%, Petri 4 caindo 1,5%, restante do setor também em queda, acompanha aí essa queda do petróleo que a gente está acompanhando nesses dias, viu Paula? Muito forte, inclusive, com petróleo nos patamares de 70 dólares o barril. No minério de ferro a gente permanece com alta, então aqui no índice Bovespa, deixa eu trazer aqui de volta o índice, até para poder a gente olhar aqui no volume de negociação no nosso monitor de mercado, olha só, deixa eu trazer aqui para a gente dar uma olhadinha, a Vale permanece no positivo, então isso com certeza dá uma freadinha aqui nesse índice, Paula. Tá certo, Débora, a gente fica aqui de olho, monitorando, deixa eu falar mais, a Débora já até trouxe mais cedo, mas só para a gente atualizar e ouvir inclusive a opinião do Gani, o ministro Lewandowski que deu essa liminar para facilitar, vamos dizer assim, a entrada de políticos, Gani, nas estatais, nomear aí, nomear os políticos, agora ter nomeações políticas, a decisão aí do STF, dando essa liminar, pedido, foi feito anteriormente um pedido de vistas ali do André Mendonça, porém, então, ministro aí, Ricardo Lewandowski, facilitando a entrada dos políticos nas estatais agora, dizendo que este é um assunto urgente, as empresas têm até o final desse mês, inclusive, para indicarem os diretores e conselheiros, só que vale lembrar que a lei das estatais, que proibia isso, estava em vigor desde 2016, Gani, na sua visão, essa urgência como o ministro trouxe, é conveniência política? É urgência ou é conveniência política aí do governo? Bom, vamos lá, eu vejo o que é conveniência política, por quê? Porque a lei das estatais é uma lei muito boa, ela impede justamente que o Congresso Nacional, juntamente com o Executivo, vire um balcão de negócios, por quê? Porque ela evita o conflito de interesse, então, se você ocupou um cargo público nos últimos 36 meses, um cargo político, disposição pública, você não pode ocupar o cargo numa estatal. Qual que é a ideia por trás? Porque você poderá usar a estatal para beneficiar aquele grupo político que o indicou, então, isso evita o conflito de interesse e essa modificação, ela ocorreu a partir de 2016, ainda no governo Temer. Foi um grande avanço institucional, porque a gente sabe que, no passado, as estatais eram utilizadas para troca de favores. Ora, não ocorreu problema na Petrobras? Ora, não ocorreu problema na diretoria da Petrobras, no passado? Não ocorreu problema na diretoria dos Correios, aonde começa todo o escândalo do Mensalão? Então, abre espaço justamente para o Toma Lá da Cá, abre espaço para a corrupção, né? E, com essa, com a abandono dessa regra, tudo isso pode voltar, isso é muito ruim. Por que que o interesse político, ele é melhor que o interesse econômico? Qual é a razão? O interesse econômico, quando o empresário, quando o gestor, ele busca maximizar o valor da empresa, maximizar o valor dos acionistas, mesmo que ele faça isso de maneira egoística, você traz toda uma consequência positiva para a sociedade, porque para você ter uma boa gestão, para você ser uma boa empresa, significa que o ambiente de negócios vai ter que ser melhorado, então significa que você vai ter que contratar bons funcionários, significa que você vai ter que ser eficiente em relação a custos, significa que a tua empresa lucrativa vai gerar receita para o governo, significa que tua empresa vai crescer mais e vai contratar mais gente, olha como há uma comunhão de interesses entre a visão do empresário que está buscando o seu interesse de maneira egoística e a visão também dos colaboradores da empresa, quer dizer, toda a sociedade ganha, não tem essa de um jogo de soma zero, não tem isso, é um jogo ganha-ganha, agora, o interesse político não necessariamente vai buscar a eficiência da empresa, o crescimento da empresa, o lucro, e aí, quando se busca o interesse político, eu coloco na empresa não um funcionário mais produtivo, aquele que tem mais mérito, eu coloco aquele que é do meu grupo, aquele que está junto com o meu pessoal, para agradar determinado político, então vira um grande balcão de negócios, a gente viu isso no passado em algumas estatais, então seria um grande retrocesso, mais um retrocesso, para que mexer em algo que dá certo, que está premiando principalmente a meritocracia, quer dizer, é um absurdo isso que está acontecendo. Gani, até estava lendo aqui as repercussões agora sobre esse assunto, pauta dominando inclusive no Twitter aqui, muita gente trazendo opiniões, a nossa querida Rafaela Vitória que está sempre aqui com a gente, por sinal, sempre na nossa programação, ela tweetou agora falando assim, por que quando me perguntam que os juros são altos no Brasil, incertezas, retrocessos, acabam levando risco e reduz o investimento no Brasil, para a gente até trazer a visão, porque muitas vezes parece que são pautas soltas, mas elas trazem um impacto muito grande sim para a economia, com certeza, e a questão institucional, ela é muito importante, por que? Porque são as regras do jogo, sejam elas formais ou informais, o que o investidor e o empresário ele quer? Ele quer uma previsibilidade das regras, eu sempre digo uma coisa, o mercado topa correr risco, isso faz parte do negócio, eu vou abrir um restaurante, eu sei que pode ser que as pessoas não gostem, pode ser que de repente não vão gostar da comida, pode ser que venha uma crise econômica que eu não estava preparado, tudo isso o empresário sabe, o que ele não gosta, eu entrei com uma regra institucional, de repente olha, direito de propriedade, eu sou dono do meu restaurante, de repente muda a regra no meio do jogo, olha no meio do caminho você não é mais dono do seu restaurante, agora o estado é dono, lógico, estou dando um exemplo no limite, então essa mudança de regra ninguém gosta, e é óbvio que o mercado dos agentes econômicos eles sabem que mudar a regra da estatal vai abrir espaço para quê? Para indicações políticas, e a indicação política não prevalece o mérito, muitas vezes não é por mérito, é por conchavo, é por troca de favores, é por aquele que fica puxando o meu saco, desculpa a palavra, mas a verdade é essa, olha o mercadante no BNDES, alguém acha que o BNDES, e houve a MP justamente para alocá-lo no BNDES, porque senão ele não poderia assumir esse cargo, alguém acha que o mercadante está no BNDES exclusivamente por mérito? Alguém acha isso em sã consciência? Não, né? Não, claro que não, então é por quê? Porque é ligado ao governo, porque é ligado ao PT, então, enfim, abre espaço justamente para o apadrinhamento político, e não numa escolha técnica e racional, e quando a gente tem gestores técnicos e racionais, sabe quem é beneficiado? o pessoal fica horrorizado, porque é a mais pura verdade, o pessoal lá, os canhotes ficam horrorizados, é o seguinte, é justamente a população mais pobre, por quê? Porque a empresa vai crescer, vai gerar emprego, vai gerar receita para o governo, olha a Petrobras, o que ela virou a partir de 2016, gente, ajudou a controlar as contas públicas, a empresa gerou dividendos absurdos para o governo, que pode ser usado em saneamento básico, em obra lá em São Sebastião, em educação, em saúde, né? Agora, querem voltar para a mesma fórmula de apadrinhamento político, então volte e jogamos aí o país, enfim. Vamos ver se está tendo alguma reação já com os juros aqui, deixa eu ir com a Débora que está com a curva aberta, fala Débora. Oscila bastante, tá, Paula? Eu até trouxe essa tabelinha aqui para ficar mais fácil de visualizar, o DIP para 25, tem aqui queda de 0,21, né? Aqui a gente tem janeiro de 25, está caindo aqui 0,21%, de 27 cai 0,44, a gente tem aqui de 26 cai no 0,37, já de 20, mas aí aqui a gente tem, olha só, 28 cai no 0,35, quem sobe agora aqui, opa, deixa eu trazer novamente aqui a tabelinha para poder conseguir atualizar aqui para vocês, vamos lá. Aí a gente tem aqui, olha só, DIP de 25, de janeiro, como eu falei para vocês, Está aqui caindo 0,16%, mas tem alguns que estão ainda no positivo, que é o de 24, ou seja, as pontas mais longas, 32 também está caindo, mas muito próximo ao 0,0, as pontas mais longas tem uma leve queda nos juros, mas aí a gente tem aqui a ponta mais curta, 24, 23, por exemplo, um pouco em alta, 0,19, 0,09%, segue oscilando bastante, né, Paula, a curva de juros, mais cedo, quando deu o primeiro giro ali de mercado, a gente tinha a curva inteira mais pressionada, não altas, não tão fortes, mas mais pressionada, agora a gente já tem algumas pontas ali caindo um pouco mais, mas ainda assim oscilando bastante, bem, com muita variação, na verdade, né, Paula? É, vamos acompanhando, né, Débora, vamos lá, daqui a pouquinho a gente traz aqui mais informações, mais opiniões, perdão, trazendo informação agora, a gente tem aqui o dado lá dos Estados Unidos, da Universidade de Michigan, divulgando, então o índice de sentimento do consumidor americano caiu a 63,4 pontos na preliminar agora de março, tá, o consenso estava entre, ali em 67 pontos, então houve uma queda, 63,4, igual a leitura, então, de fevereiro, a Universidade de Michigan também acabou divulgando aqui a expectativa de inflação aí para um ano, que caiu a 3,8%, estava em 4,1, essa expectativa no mês passado, no mês de fevereiro, agora então, né, preliminar aqui em março, tem uma queda nessa expectativa de inflação para 3,8%, a expectativa de inflação em cinco anos cai para 2,8% e de 2,9% também em fevereiro, bom, a gente vai seguir aqui acompanhando todas as reações, as notícias do nosso mercado, repercutindo sempre com os nossos especialistas, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos em instantes com muito mais, não saiam daí. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq, e a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação, acesse avenue.com.br barra Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. bybit.com E aí Tchau, tchau. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6, 7 horas, ao vivo, onde você irá aprender desde o básico, dos principais conceitos e opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira, quanto em certeza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir dois bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação da BMC News, trazendo aqui uma informação, segundo a Bloomberg, o petróleo aí no radar, a Arábia Saudita importando milhões de barris de diesel da Rússia, mesmo tendo capacidade para produzir o combustível. A Arábia Saudita continua enviando grandes quantidades de combustível diesel ali para a Europa em um movimento potencialmente lucrativo. A situação acaba mostrando como o comércio global de energia está sendo redirecionado devido a todas as sanções que foram impostas aos fornecimentos russos. Isso de acordo, então, com a agência de notícias Bloomberg. Bom, deixa eu voltar aqui com a Débora para mais um giro. Fala, Débora. Olha só, Paula. A oitava vara civil de São Paulo rejeitou na segunda-feira ainda, tá? A informação vem confirmada agora. Foi um pedido de Bradesco para impedir a venda de bens executivos que foram membros do Conselho da Administração de Americanas entre 2003 e 2021. A informação está sendo confirmada pelo jornal O Globo. Dentre os alvos e também a ação que foi impetrada estão o João Paulo Lema e o Miguel Guterres. O objetivo era garantir que os oito citados mantivessem o seu patrimônio, claro, para caso eles sejam responsabilizados por esse rombo contábil da varejista. O pedido é semelhante ao que já havia sido negado antes pela vara civil de São Paulo aqui na semana passada. São tantos desses pedidos, viu, Paula, que eu acho que até a gente já se perde aqui no tanto de liminar, no tanto de pedido que já foi dado aí a entrada na Justiça, não só de Bradesco, como de todos os outros credores ali praticamente, né, mas a Justiça em alguns momentos vem realmente dando essa negativa em relação aos bens aí dos conselheiros da companhia. Enquanto isso, aqui a gente segue numa queda no Ibovespa de 1,51%, 101 mil pontos, 877. Lá nos Estados Unidos a gente expandiu um pouquinho mais as perdas. A gente tem Dow Jones agora caindo 1,24% e S&P 500 caindo também 1,24% por enquanto, Paula. Maravilha, Débora. Estou aqui também de olho nas notícias, né, vendo aqui, atualizando em tempo real. Para vocês que acompanham aqui a nossa programação da BMC News, quero voltar aqui com o Gani. Gani, daqui a pouco a gente vai ter até, inclusive, o presidente, o professor. Professor, mas ele tem pinta de presidente. A gente vai ter o professor Marcos Vinícius, eu vou falar um pouco de China, lembrei que eu trouxe agora há pouco aqui uma informação da comitiva, não sei se você viu, a comitiva que vai junto com o presidente Lula para a China, né, terá 200, cerca de 200 empresários e também terá ali, né, toda a parte da cúpula, grande cúpula do Congresso e alguns ministros. A pergunta que eu joguei aqui no ar agora há pouco para o Felipe, quem vai pagar essa conta? Quem você aposta? Quem? Quem vai pagar? Quem? Quem? Eu vou fazer igual o Aldemar Vigário. Quem, meu Deus do céu? Quem? A audiência. Você, eu, todos nós, entendeu? Por quê? Porque paga com o nosso dinheiro. Para que uma audiência, para que uma comitiva, desculpa, para que uma comitiva desse tamanho? É, aí, ele deu uma declaração na imprensa que ele abriu espaço para a oposição ir junto. Aí, dos partidos de oposição que foram convidados, são aqueles deputados que não são bem oposição. No final das contas, tem uma simpatia com o governo, né, todos os convidados ali. Então, na verdade, é uma forma de um agrado, né, nada mais é do que o toma lá da cá. Quer dizer, não é, isso não é corrupção, isso não é ilegal, mas isso é imoral, né. Isso é uma questão imoral, igual o toma lá da cá, quer dizer, emendas parlamentares para um, para outro, né, troca de cargos, indicação de cargos, é ilegal? Não, não é ilegal, mas é imoral e isso é pago com o nosso dinheiro. Para que? Mas por isso, você não se preocupa com isso, né, Gani, se é imoral ou imoral? Não, não, eles não estão nenhum deles, não, nenhum deles. O grande problema do Brasil, em grande parte, é lógico que tem políticos que são sérios e aí a gente também não pode criminalizar todo mundo, né. Mas, grande parte aí entra para a política como um meio de vida. Puxa, eu estou desempregado aqui, eu tenho bastante seguidor, né, eu tenho bastante, muita gente me conhece, não sei o que, e aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar político, porque os salários altíssimos, uma série de benefícios, eu vou para a política como um meio de vida e não como um projeto para a transformação do país. É claro que tem, tiveram, né, e tem também, excelentes políticos no Brasil, né, mas muitos entram como um meio de vida. Eu tenho que dar um mérito aqui, por exemplo, o governador Tafis está fazendo um excelente trabalho aqui em São Paulo, condução do desastre lá em São Sebastião foi, assim, meritória, né, a gente tem que reconhecer. Agora, tem muitos que entram simplesmente e vivem da política, esse que é o problema, né. E aí é viagem para a China de... você acha que esse pessoal vai de econômica? Vai nada. Vai de primeira classe, entendeu? E hotéis carésimos, né, e é tudo isso, enfim. Gany, ainda falando um pouco mais de China, né, a gente, eu trouxe aqui mais cedo o que, uma notícia que a China está cortando o compulsório de bancos lá pela primeira vez em 2023 para tentar estimular o crescimento, né, a gente falou agora há pouco, você estava até conversando com a Débora em relação a toda essa perspectiva do crescimento econômico chinês, o quanto isso, né, acaba trazendo aí de reação global no mundo como um todo, principalmente gente, né, que tem muitas questões comerciais, dito que muitos empresários estão indo por conta dessas questões comerciais para lá, mas eu queria entender como que você avalia, né, o que isso pode trazer, esse corte aí por parte da China dos compulsórios, dos bancos, para tentar estimular o crescimento econômico. Maior atividade econômica na China, o que nos beneficia. Agora, a gente, se a gente não fizer, insisto nesse ponto, a lição de casa internamente, que é principalmente uma boa âncora fiscal, nem vou falar de reforma tributária, porque eu nem sei se a reforma tributária vai vingar, se o passado é um bom guia, não vingou, e se vai ser a melhor reforma tributária, né, quando a gente fala em reforma tributária, tem uma conotação positiva, mas não necessariamente será uma boa reforma. A última proposta no antigo governo foi ruim, né, no final das contas ficou ruim, ainda bem que não passou. Então, principalmente do lado fiscal, então é importante, não só também esse comprometimento do lado fiscal, mas as sinalizações, sinalização em relação ao marco do saneamento que estão querendo rever, sinalização em relação a Petrobras garantido a um investidor que não vão mexer na Petrobras, sinalização que não vão expandir o BNDES, sinalização de que o banco público não vai ser o fomentador de crescimento econômico. Se você fizer corretamente essas sinalizações, a gente capitaliza esse maior crescimento da China. Agora, vai ser uma pena se a China, e tudo indica que crescerá mais, e a gente não tirar proveito disso justamente porque a gente não está fazendo a lição de casa internamente. Está sendo uma grande decepção para aquele pessoal, liberal inclusive, né, e inclusive eu vou até falar aqui, bom, pode, ele falou publicamente, eu reconheci a humildade dele, e eu acho ele extremamente inteligente, articulado, que é o Van Dijk. O Van Dijk falou, eu imaginei que fosse, o meu amigo, fosse um Lula mais pragmático, como é o do primeiro mandato, e eu estou, né, e eu estou meio decepcionado, eu estou decepcionado, não só ele, como vários. Então, assim, se fosse aquele Lula do primeiro mandato, a gente poderia capitalizar muito mais esse crescimento econômico chinês. Mas não, ele está voltando às raízes da ala política do PT lá da década de 80. E aí, se a gente não fizer essa lição de casa internamente, a gente perde todo esse bônus do crescimento chinês. Só para trazer aqui, o Cabral está mandando uma mensagem, né, falando que o governo informou que quem vai pagar a conta será ali, né, os próprios empresários que vão acabar com as despesas da parte da comitiva. Cabral, sim, né, o governo falou aí que esses empresários vão, né, acabar aí pagando essa conta, né, Gany? Mas a gente sabe que tem muita ala ali do governo também, né? Ah, vai ser. A parte do Congresso vai junto, os ministros também vão junto, ou seja, O empresário paga do bolso dele. O empresário paga do bolso dele, mas não é só o empresário que vai junto, a comitiva é grande. E assim, ok, tudo bem, em termos de impacto fiscal, nas contas públicas, perto de bilhões, né, pode ser pequeno. Mas tem algo que é bastante importante, que é a sinalização, né, de comitivas desse tipo. Então, quando a gente olha um governo fazendo a parte dele também, enxugando o gasto, a população aceita muito mais qualquer medida restritiva. Agora, quando você olha e o governo, né, não tá fazendo a parte dele, a população vai falar, mas por que que eu tenho que fazer também? Por que que eu tenho que pagar o preço de reformas, né? É isso. É isso. Bom, vamos lá. Deixa eu trazer o Alex de volta aqui na nossa programação. Alex, agora com resultados aqui pra gente, o Ditri Sul, o Priner. Fica à vontade, Alex. É isso mesmo, Paulo. Voltando com mais resultados aqui, eu separei os resultados de Priner, né, uma companhia focada em serviço, principalmente pra óleo e gás, petroquímicas e também separei Ditri Sul, também outra companhia, né, de construção civil. Então, eu vou começar falando sobre Priner. Acho que poucas pessoas conhecem, uma companhia que tem baixa liquidez, né, e tem poucos acionistas quando a gente olha em relação aos fundos, né, aos buy sites, né, tem alguns que estão posicionados, mas muitos de pessoa física também, né. O que a gente vê ali, a companhia tem duas marcas, né, Priner, Rental e serviços industriais. Eles fizeram várias aquisições desde 2017, entre elas, 2022, né, Britain Cash, Gemaya, que foi grande comentado nos últimos resultados, e agora, né, as três últimas aquisições, LabTest, a Tresca e também a Soigel, agora em 2023. A companhia também fazendo essas aquisições, M&As pequenos, né, que conseguem comportar dentro do crescimento da companhia e focado realmente em serviços de maior valor agregado, que realmente a gente vai ver aí um crescimento de, né, tanto de ROE, né, de ROIC, Receita, então a companhia realmente apresentando resultados, né, surpreendentes. Então a gente consegue observar que se a gente falar de um número ajustado, né, desconsiderando contratos pontuais da Gemaya, Receita líquida de 710 milhões, crescendo, falando do ano fechado, 2022, EBITDA de 87 milhões, um ROIC de 14%, muito acima que foi registrado em 2021, e esse ROIC deve continuar crescendo, considerando, né, esses novos contratos, com essas novas adquiridas. CAPEX também chegando a 80 milhões, claro, crescente principalmente em relação às aquisições, mas a gente vai explicar um pouquinho, principalmente também relacionado ao crescimento de lucro líquido, claro, né, o lucro líquido 25 milhões também, impactado em relação, né, despesa financeira, a gente sabe que tem esse impacto. Mas um ponto importante que a gente vê na certividade dos investimentos da Prine, esse é um gráfico que a companhia colocou, que a gente vê medido pelo ROIC, né, Retorção do Capital Investido, a gente consegue observar o ROIC contábil, né, chegando na casa de 24,7%, esse ajustado que eu falei para vocês em relação aos contratos da GMI, atingindo 14%, mas a gente consegue ver uma evolução desde o ano de 2021, né, um crescimento de ROIC, principalmente quando a gente consegue ver o CAPEX empregado aqui nessa linha, nessa barra em azul, e investimentos e aquisições, né, com os M&As, então, ou seja, isso vai incrementando o ROIC crescente em relação às últimas aquisições que eu falei na primeira apresentação da companhia. Tá, então, no próximo slide, a gente tem receita líquida por segmento, né, a gente sabe que a companhia é muito conhecida por óleo e gás, né, serviços para óleo e gás, serviços para petroquímicos, então, se a gente tem essas duas vertentes aqui, ou seja, quando a gente olha a receita líquida, 78 milhões petroquímicos, 72 milhões óleo e gás, praticamente tudo, mas a gente tem uma parte interessante também de mineração, e outros que são setores ali de siderurgia, geração de energia, né, papel e celulose, e outros setores que a companhia atua também, tá, então, para quem não conhece. E aqui a gente tem o famoso DNA, né, as despesas gerais administrativas, né, claro que a gente observa o crescimento, né, principalmente em aquisições, né, também tem as sinergias, mas um ponto importante que a gente olha é sobre a receita líquida, né, ou seja, o DNA em relação à receita líquida, a gente consegue observar uma diluição, né, ou seja, quarto trimestre, 12,9, mas compara 2021, a gente olha 11,5, e agora 11,6, ou seja, praticamente ali não teve nenhum grande impacto negativo nesse sentido. Já pelo EBITDA, né, a gente vê tanto margem EBITDA crescente, né, então, ou seja, a companhia saindo desde 2017, né, com uma margem EBITDA de 2%, e agora, quando a gente está falando aqui, principalmente de margem EBITDA contábil, quando a gente olha também, né, o EBITDA ajustado, né, já chegando num patamar agora, o quarto trimestre, de 25 milhões, é o ano fechado de 2022, 87 milhões, então, ou seja, a gente vê incremento de margem, ou seja, a companhia tendo, principalmente serviços, né, voltado a óleo e gás, petroquímica, celulose, com maior valor agregado, né, com essas aquisições, principalmente acelerando o crescimento, a companhia conseguindo expandir margem, claro, também o seu EBITDA. Bom, aí aqui a gente tem lucro e margem líquida, né, então, a gente consegue observar essa relação, né, de 2021 para 2022, principalmente, quando a gente consegue observar em relação à questão da despesa financeira, então, tiver uma queda do lucro líquido, consideravelmente, a gente também observou em outras companhias, não só do setor, mas também em relação ao custo de capital mais alto. E por aqui a gente tem uma questão importante, né, então, que eu dei um enfate aqui agora sobre outra companhia, que a gente vai começar a falar sobre a Trisul, tá, então, esse slide aqui a gente já começa a falar de outra companhia, que é a própria Trisul, e a Trisul também divulgou seus resultados, um ponto importante que a gente olha para a margem, né, ou seja, a companhia, estão mostrando expansão de margem EBITDA, de 17% para 22%, e também o próprio EBITDA crescendo de quase 30 milhões para quase acima de 46 milhões no quarto trimestre de 2022, tá? O que eu dou destaques também em lançamentos, Land Banking, né, muito conhecido pelo setor de construção civil, então, a gente tem aqui lançamentos, né, a gente consegue observar alguns lançamentos que foram feitos no quarto trimestre, né, lembrando que em 2022 foram mais de 1,2 bilhões de reais, tá, então, ou seja, a gente está falando aí de um VGV, né, de 1 bilhão, principalmente, em São Paulo, né, seja na capital aqui de São Paulo, voltado ao público médio, alto, padrão, tá, então, a gente tem aqui, né, total de lançamentos no segundo trimestre de 2022, foram um lançamento, e agora a gente consegue observar diversos lançamentos que foram feitos no final do trimestre do ano que ajudou nos resultados, claro, e aqui a gente, no último slide, a gente tem o Land Bank, né, da companhia, né, que é o Banco de Terrenos, muito conhecido por isso, então, a companhia fazendo aí um Land Bank total, tanto on balance, off balance, né, fora do balance, a gente está falando aqui de quase 5 bilhões de reais em VGV, valor geral de venda, então, ou seja, uma queda aí de 600, praticamente 700 mil reais, comparado aí, né, ao último período que foi reportado no terceiro trimestre de 2022, Paulo, então, esses resultados de Priner e de Trisul, rapidinho aqui para vocês, da BMC News. Tá certo, Alex, obrigada, daqui a pouquinho o Alex volta, trazendo também mais informações aqui ao longo da nossa programação, Gani, deixa eu voltar aqui com o Gani, né, a gente ontem estava falando um pouquinho sobre essa notícia, mas queria entender essa opinião, já que a gente falou agora há pouco, né, é que qualquer decisão feita à força pode ter um efeito aí, né, contrário, igual a gente já comentou agora há pouco que a Previdência, ali, o Carlos Lupe, naquela tentativa de baixar a taxa para o empréstimo consignado pode acabar tendo ali um efeito contrário, a gente falou, você citou ali, né, decisão em curva de juros também, tudo que é feito ali de forma, né, arbitrária, pode trazer efeitos ruins e danosos, eu queria entender a sua visão da decisão de Macron, né, Macron que decidiu aumentar a idade da aposentadoria por lá, que era algo, né, que a gente sabe que defendido por ser algo, né, que pode trazer algo positivo para a economia francesa, mas foi sem o aval ali dos deputados, uma medida muito polêmica, inédita, né, que o governo francês acabou invocando o artigo ali da Constituição para concluir essa reforma previdenciária, fora da aprovação do parlamento, né, que votaria, ele tomou essa decisão antes do parlamento votar, teria votado ontem, como que você vê essa, essa atitude aí de Macron? Então, o caso é bastante complexo, reforma da previdência sempre traz atritos com a sociedade, não é uma reforma simples, por quê? Porque ela mexe em benefícios sociais da sociedade, ela mexe na sua idade de se aposentar, então você planejava se aposentar lá com 62 anos, agora você vai ter que trabalhar mais dois anos, ou de outra maneira, né, às vezes é possível você continuar trabalhando, mas também ter o benefício, então de alguma maneira, ou você vai trabalhar mais, ou por mais tempo, né, ou você não vai ter o recurso, você acaba sendo penalizado, mas a reforma da previdência, ela é necessária, e infelizmente ela acaba sendo um mal necessário, por quê? Porque a população hoje envelheceu, quando a pessoa, ela envelhece, ela está saindo do mercado de trabalho, tá certo? E ela passa a ser o quê? Uma tomadora de recursos, e não mais uma doadora. Quando eu estou no mercado de trabalho, né, trabalhando, gerando renda, eu sou um doador de recursos, eu estou lá gerando impostos para o governo, ok? Qual que é o problema? Essa base da pirâmide, no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, ela está muito, né, ela está se achatando, na Europa praticamente inverteu, né, ela fez isso aqui, ó, ao longo do tempo. Então significa que eu tenho menos gente hoje, para sustentar mais pessoas. Então qual que é a ideia de aumentar a idade? É justamente fazer com que as pessoas, continuem por mais tempo, no mercado de trabalho, passando a ser doadores do sistema, contribuindo, gerando renda, contribuindo com impostos, e retardando esse tempo para elas serem o quê? Tomadoras, né, então eu estou diminuindo o número de pessoas tomadoras de recursos. Então, não é que o Macron faz isso porque ele tem mau coração, ele quer ver as pessoas mais idosas trabalhando, não é isso, é justamente para garantir a sustentabilidade do sistema. Então isso é um ponto. Então, do ponto de vista econômico, a medida é correta. Agora, é claro que isso precisa de uma grande discussão com a sociedade, e o Congresso Nacional, pelo menos numa democracia a qual a gente vive, é uma democracia representativa, onde os deputados e senadores, eles nos representam, gostem ou não, mas é assim que funciona. Então, acredito eu que seria razoável ocorrer uma discussão juntamente com o Congresso Nacional. Uma reforma dessa magnitude, você não pode utilizar de artifícios constitucionais dos quais ele utilizou, justamente para passar por cima do Congresso Nacional e impor a vontade dele. Não acho que é assim que funciona. No mesmo caso, no piso das enfermagens que eu expliquei aqui. Eu acho a decisão do Barroso, do ponto de vista econômico, correta. Não tem que ter piso das enfermagens, que isso aumenta o desemprego no setor, e também acaba punindo aqueles profissionais que se qualificaram para ganhar mais, e gera desemprego no setor. Agora, não pode ser uma decisão monocrática para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem que ser uma decisão do Congresso. A decisão do Congresso eu achei ruim, isso na legislatura passada. Eu achei ruim, mas ela deve ser respeitada. É democracia, né? Esse é o ponto da democracia. Exatamente. Gani, inclusive, a gente tem acompanhado, a situação está bem crítica lá na França, muitos protestos, a gente tem informações que pelo menos 300 pessoas já foram presas. Hoje, nesta sexta-feira, desde que então, essa situação ontem ali, acabou levando esses protestos, protestos explodiram mais ainda. Já haviam protestos antes, depois dessa decisão de Macron, população totalmente insatisfeita, medida impopulada. aí eu vou entrar até numa decisão, numa questão mais filosófica. Eu acredito que essa ideia do Estado, que antes era para garantir o direito de propriedade, o direito à felicidade e a sua segurança, e hoje o Estado virou esse fomentador de bem-estar social. Então, essa ideia foi muito ruim para a sociedade, no seguinte sentido, isso pegou muito na Europa, de que o Estado provém tudo, só que o Estado não tem recursos ilimitados para tudo. Então, criou-se essa ideia de recursos infinitos, como se a realidade fosse mais fácil. Estamos vendo a pressão inflacionária que os Estados Unidos estão sofrendo por ter... Por conta disso, exatamente. Então, essa ideia de que tem recurso infinito, que dá para fazer tudo, não dá, a realidade se impõe. Quer dizer, a ideia de ter um sistema previdenciário, no mundo moderno, porque o pessoal às vezes pensa com a cabeça de hoje lá atrás. Lá atrás não existia sistema previdenciário, por quê? Por uma simples razão. Então, não tinha... O Estado não era organizado para isso, e as pessoas, até por isso, tinham muitos filhos, essa era a ideia também, não tinham como evitar também, mas tinham muitos filhos justamente para garantir o seu provento. Então, cada um era responsável ali pela sua... pela sua sobrevivência na velhice. Então, quando eu não conseguia mais trabalhar, os próprios filhos, davam conta como ainda ocorre hoje. em parte ocorre dessa maneira. O ponto que houve um pacto social, que olha, uma parte da sociedade para de trabalhar, porque não tem mais condições de saúde e física para trabalhar, e essa outra parte vai sustentar essa parte que parou de trabalhar. Na esperança, nesse pacto social, de que quando eu também parar de trabalhar, a outra geração vai fazer o mesmo. Só que esse pacto social, ele está mais difícil hoje em dia. Por quê? Porque a população está envelhecendo. Esse é o ponto. Então, essa ideia também de, ah, tudo, que tem recursos infinitos e dá para ter dinheiro para tudo, é um grande mal que a social democracia, o welfare state, vendeu. De que, ah, tudo é possível, é possível ter educação de qualidade para todo mundo, é possível ter saúde, é possível ter previdência, é possível ter passagem aérea a 200 reais. Não, o mundo real é muito mais complexo do que isso. Boa, Gani, quero me despedir aqui do Gani, que o Gani tem compromisso, vai embora, a gente vai continuar aqui falando com o professor Marcos Vinicius, quero agradecer, obrigada. Obrigado, manda um abraço aí para o professor, te vejo semana que vem. Semana que vem. Tchau, 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 Gente, vamos seguindo aqui na nossa programação da BMC News, chegou a hora da gente receber ele agora, Marcos Vinicius de Freitas, professor especialista em relações internacionais, muito obrigada, professor, mais uma semana junto, seja sempre bem-vindo. É um prazer conversar com você, Paula, tudo bem? Tudo ótimo, professor. Tenho aqui vários pontos, mas primeiro queria entender um ponto, uma notícia que a gente trouxe mais cedo, a visita do presidente chinês Xi Jinping à Rússia, desde a primeira vez, então, da invasão na Ucrânia, queria entender sua visão, qual seria o objetivo desta visita, o que se pode esperar deste encontro, professor? Olha, Paula, a China tem se colocado aí, até depois da emissão de um documento a respeito da questão de mediação e da participação chinesa nessa atuação global, eles emitiram justamente esse documento, dizendo que uma das funções que eles antevêm para a China é de uma participação maior nesse processo todo, e ela está se colocando aí como uma parceira importante para a Rússia, reconhecendo os laços que estabelecem, estabelecidos ali na medida do aquilo que eles fizeram no passado, e ao mesmo tempo garantindo essa posição de possível mediadora no conflito com a Ucrânia. então a relação e o objetivo da visita é verificar como anda a situação na Rússia, como a situação da guerra tem afetado a própria Rússia, e uma vez mais colocar a China nesta posição distante, que lhe permite a capacidade de ser mediadora nesse conflito todo. Semelhante, viu, Paula, aquilo que os chineses recentemente fizeram, numa mediação histórica, que às vezes eu não sei se foi dado tanta ênfase no Brasil, como deveria ter sido dado, da mediação histórica que a China fez, na aproximação de Arábia Saudita com o Irã, inimigos históricos, e que a China, somente ela, tinha esta capacidade de poder agir como mediadora, uma vez que os Estados Unidos, nesse processo todo, têm se tornado aí a potência dispensável nesse tipo de conflito. Então, o que a gente nota é que os chineses, paulatinamente, gradativamente, de um modo muito orgânico, vão assumindo aí um papel importante na questão diplomática global. A visita, especificamente, não poderia, de repente, trazer ali mais uma rosguinha ali em relação à visão ali, Estados Unidos e China, a gente sabe a posição de Estados Unidos, eu falo isso até porque anteriormente, nas últimas semanas, havia ali uma expectativa se a China iria ou não apoiar a Rússia militarmente, houve muitas críticas, principalmente ali de países do Ocidente, como que fica, na sua visão, essa imagem dessa visita agora, neste momento, perante os outros países do Ocidente, especificamente Estados Unidos? Pensa assim, Paula, o que a China tem feito é justamente ser o contraste com relação àquilo que os Estados Unidos atuaram. Os Estados Unidos, à medida que apoiam a Ucrânia da forma como tem feito, na questão de fornecer armamentos e transformado esta guerra, que era para ser uma guerra ali entre Rússia e Ucrânia em algo muito maior, justamente com uma forma de conter a própria Rússia, a própria Ucrânia, uma grande parte do mundo, Paula, não está de acordo com o posicionamento dos Estados Unidos. Inclusive, ficou historicamente registrado que um terço da população mundial apoia a Rússia, e um terço é indiferente, e somente um terço apoia a ação do Ocidente com relação àquilo que acontece na guerra da Ucrânia. Os chineses não deram o apoio militar que se apregou tanto e se falou tanto a respeito. O que eles fizeram foi justamente participar e auxiliar economicamente para que a Rússia não viesse a ter o colapso que se acreditava que as medidas de sanções imporiam ao país. Até para contrabalancear aquilo que o Ocidente fez com relação às sanções, com relação aos armamentos militares que foram cedidos à Ucrânia. Justamente porque, inclusive é mencionado neste documento dos chineses, eles afirmam que este tipo de posicionamento não acalma e não arrefece os ânimos para a negociação e somente estimula a continuidade da guerra e uma guerra travada por países em que aqueles que ficam estimulando não são afetados efetivamente pela situação. Então, nesse sentido, os chineses têm sido coerentes com aquilo que eles falaram desde o início do confronto, de que eles não iriam apoiar militarmente a Rússia, como não fizeram até agora, por mais que os americanos tentem falar que os chineses têm feito isso, não se comprovou nada disso, mas eles têm adotado esta equidistância que lhes permite, e é isso que os chineses acreditam, a possibilidade de poder ser o mediador dessa situação, já que ninguém hoje em dia consegue se qualificar para esse tipo de posicionamento. A respeito, já que estamos falando um pouco mais de Ocidente, de Estados Unidos, mas a respeito do drone americano que foi abatido pelo caça-russo nesta semana, queria entender quais implicações geopolíticas que você acredita que podem ser aplicadas entre Estados Unidos e Rússia, inclusive, Estados Unidos já enviaram outro drone para o Mar Negro, sendo este, valendo cerca de 70 milhões de dólares a mais em comparação com o antecessor. Estados Unidos, acabaram subindo o tom sobre a Rússia na sua visão? Até tentaram, mas todo mundo se deu conta de que ninguém quer que isso vire uma guerra nuclear, não é, Paula? até porque o que está fazendo o drone americano navegando no Mar Negro, próximo à Crimeia? Então, você vê que mesmo a opinião pública norte-americana, isso ficou manifestado até pelo próprio Rondessantis, ela não veja essa questão aí, dessa atuação dos Estados Unidos na Ucrânia como sendo algo positivo, ou algo que possa efetivamente contribuir para o país e que efetivamente possa contribuir para a paz global. Então, o presidente Biden vem sofrendo aí uma série de percalços justamente na própria questão da guerra da Ucrânia, porque achava também que uma vez que a Rússia não ganhou a guerra tão rapidamente como se esperava, também se acreditava que a Ucrânia tivesse uma capacidade maior de causar danos maiores e mais constrangedores à Rússia, o que também não aconteceu. então você vê que a questão do drone tentou aí se criar toda uma expectativa, mas a pergunta fundamental e até mesmo muitos americanos se fizeram, o que o drone estava fazendo naquela região do mundo efetivamente, se não coletar dados de espionagem justamente numa guerra em que os russos não querem que os Estados Unidos estão envolvidos. Então está muito clara a mensagem ali e é por essa razão que dentro do próprio cenário do OTAN se entendeu de que não faria sentido seguir com mais bravatas obviamente que elas virão mas não transformar isso aí numa tempestade muito grande. Professor, a gente estava até aqui mais cedo falando agora há pouco em relação à visita do presidente Lula à China, vai uma grande comitiva aqui do Brasil, a gente estava trazendo um pouco mais para esse campo mas eu queria entender essa visita do presidente Lula esse encontro com o Xi Jinping tem aí grandes objetivos devem ir cerca de 200 empresários a gente sabe da parceria comercial que existe entre Brasil e China enfim o quão importante também é a ida desses empresários para essas questões eu estava até trazendo aqui um outro enfoque para isso com o Gani mas eu queria entender da sua visão o que você acredita que possa esperar dessa reunião o que o Brasil pode fazer aí para conseguir estreitar melhor ainda mais os laços com o governo chinês. Olha Paula eu acho que na minha opinião humilde opinião o presidente está levando gente para fazer turismo com ele efetivamente nesse processo todo que tal se ao invés de 250 empresários o Brasil tivesse apresentando a China 250 projetos de infraestrutura que o país desesperadamente necessita e que poderia ter sido feito com uma proximidade maior e clareza com relação àquilo que se pretende fazer no país o Brasil precisa de portos aeroportos hidrovias precisa ali de uma abertura para o oceano pacífico precisa de ferrovias precisa de trem de alta velocidade coisas que os chineses podem facilmente fornecer então toda vez que eu vejo essas grandes delegações de empresários você faz aqui um encontro aqui uma troca de cartões ali um coquetel mas o que deriva disso é muito pouco se você não tiver claramente os objetivos que se pretende alcançar é claro e está muito bem desenhado pelos chineses que eles têm interesses em grandes projetos particularmente de infraestrutura e não na questão de varejo esse tipo de coisa e investimentos na questão agrícola e aqui o Brasil já tem um relacionamento importante mas o que eu acredito poderia ser aperfeiçoado se nós tivéssemos também mais alguns projetos no sentido de agregar valor para produtos brasileiros que são exportados hoje em dia como matéria como commodities para a China e outra coisa que eu até pensava que era importante de considerar é que você tem observado também algumas mudanças na política chinesa até mesmo com relação por exemplo ao número de filhos isso vai gerar aí nos próximos anos mais de 30 milhões de crianças nascendo nos próximos anos isso é uma indústria importante que talvez o Brasil pudesse beneficiar então o que eu acredito é que 250 empresários na comitiva presidencial é legal para o presidente dizer que ele tem apoio empresarial é importante para fazer coquetéis ou coisa parecida e tem com quem conversar mas efetivamente seria muito melhor para o Brasil se a presidência da república tivesse claramente 250 projetos onde nós pudéssemos estabelecer uma parceria e uma sinergia muito mais aprofundada com a China sempre muito boas análises professor Marcos Vinícius de Freitas aqui sempre trazendo visões importantes professor vou com a Debra aqui que está tem perguntas também para o professor Marcos Vinícius Debra que já está aqui com o nosso painel aberto né Debra exatamente professor muito bom dia para o senhor muito obrigada mesmo aliás hoje a gente tem podcast juntos viu Paula mais tarde um pouquinho a gente vai ter aqui no Atlantic Connection a participação muito maravilhosa sempre aqui do professor eu trouxe aqui já no nosso portal viu Paula aliás quem não acessou ainda não leu www.bmcnews.com.br a gente tem aqui a nossa coluna de opiniões e o professor muito bem traz as opiniões dele aqui opiniões de peso falando sobre o peso aí relevância de alguns países no cenário né no campo aí de relações internacionais nesse artigo o professor inclusive usa como exemplo dois países ali Israel é um deles inclusive né Israel e Austrália mostrando a importância relevância desses países no cenário internacional diferente por exemplo de como né acontece com o Brasil o Brasil é quando é lembrado é muito pela questão ambiental e de maneira bem mais fraca né professor ou seja o que que falta no Brasil para ter um peso aí no cenário internacional relevante como por exemplo Israel consegue ter se a gente pensar né sendo um país territorialmente tão menor mas tendo um peso aí tão maior o que que falta no Brasil para poder chegar nesse ponto deixando o podcast que a gente gravou né que eu mencionei o seguinte Portugal tinha tudo para ser um anão diplomático e não é não é você vê Portugal ocupando ali uma posição muito relevante na questão da própria do próprio das Nações Unidas o secretário-geral das Nações Unidas é português da comissão europeia da diplomacia europeia tudo isso você vê Portugal com um papel muito mais relevante então tinha um era um país que tinha tudo para ser um anão diplomático e se comporta de uma maneira diferente o Brasil tem tudo para ser um gigante diplomático e se comporta da maneira justamente contrária porque o grande problema é nós não sabermos efetivamente o que o Brasil pretende como ele pretende contribuir para o mundo você vê aí uma iniciativa o Lula que quer há uma hora fazer uma participação na questão do Irã e depois agora volta e quer ser um mediador sem ter aí uma diplomacia capacitada para atuar na mediação de paz internacional então a gente é rático nessa questão e o que eu acredito é que falta uma visão de longo prazo para aquilo que se pretende projetar como imagem internacional do país e como se pretende fazer com que o país cresça não somente economicamente que é um ponto importante mas que cresça em relevância e para crescer em relevância você precisa estar diretamente envolvido nas grandes questões mas preparado para ter capacidade para sugerir e também influenciar e isso é uma coisa que falta muito para a gente eu acredito que até mesmo a gente precisa mudar um pouco da mentalidade dos nossos diplomatas com relação àquilo que a gente pretende alcançar internacionalmente Professor agora há pouco que estava falando até aqui com o Gani queria entender a sua visão sobre esse assunto depois dessa aprovação do aumento da idade de aposentadoria lá na França de 62 para 64 anos da forma como foi feita ali sem aprovação do Congresso na força pelo governo como que fica a imagem de Emmanuel Macron você acredita diante dessa notícia dessa aprovação dessa subida da aposentadoria dessa reforma da previdência por lá olha até uma pena que o Gani não esteja aí porque eu queria falar algumas coisas que eu estava ouvindo naquilo que ele comentou eu acho que na teoria as coisas são muito bonitas o problema é a prática né Paula eu estive eu passei a semana passada na França e embora a gente possa achar que dois anos na questão da aposentadoria não seja grande coisa o problema é como é que você acha emprego nessa época da vida se você perde ou se torna um desempregado aos 60 anos de idade e você não consegue se aposentar mais em razão dessa questão do aumento da legislação então esse que é o grande problema porque você vê sempre o debate a respeito da questão da idade mas nunca se vê um debate com relação à forma de você dar uma longevidade ao emprego particularmente numa época em que nós estamos fazendo tudo para reduzir a quantidade de postos de trabalho com relação à inteligência artificial veja só né Paula você está há alguns anos no jornalismo com certeza você vai se lembrar que quando trabalhava logo no início tinha um monte de câmera um monte de câmera que ficava atrás das câmeras justamente cuidando do enquadramento hoje em dia tudo isso passou a ser automatizado e as pessoas perderam o emprego e o que é grande questão é que muitas vezes dependendo do tamanho da economia é a criação de novos postos não acontece na rapidez que se espera e é o caso dos países europeus que também não tem sentido o crescimento econômico necessário para justamente criar novas oportunidades porque não tem vindo e esta é uma grande realidade nada disruptivo em matéria de tecnologia da Europa que lhes garanta também aí uma um acesso e a criação de novos mercados e de novos postos de emprego então é normal a reação da população nesse sentido justamente quando ela antevê que a situação a possibilidade de desemprego e da continuidade da dependência fica muito maior à medida que essas leis são adotadas e obviamente que a imagem do presidente Macron não é que ele não tinha prometido isso não é que ele havia não havia comentado sobre isso durante a sua campanha eleitoral mas ele não é o presidente ele não é entre os franceses aquele que tem um carisma sobrenatural o que nós observamos é que Macron tem sido tem tido muita sorte teve muita sorte eleitoralmente falando ao enfrentar uma candidata fraca que representava ali uma um extremismo da opinião pública que não corresponde à realidade francesa então ele deu muita sorte porque navegou aí nesse nessa onda positiva o que fez com que ele fosse reeleito professor sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação já vou agradecer mais uma semana juntos obrigada até semana que vem até semana que vem Paula sempre à disposição um grande abraço e um excelente dia para você e para os ouvintes da BMC obrigada grande professor Marcos Vinícius de Freitas e como própria Débora trouxe o artigo do professor sempre lá no nosso portal para você que está aqui acompanhando a programação da BMC News fica o convite também para as leituras lá no nosso portal bmcnews.com.br além das notícias ali diárias a gente também tem grandes opiniões de especialistas que passam muitos passam também na nossa programação aqui da TV mas tem muitos também que estão ali por trás das câmeras só ali nos artigos trazendo visões importantes fica o convite para todos também aproveitarem o final de semana as leituras ali desses grandes artigos aí feitos com muito carinho por todos que colaboram aqui com a nossa programação com a nossa estrutura como um todo deixa eu voltar aqui com a Débora para a gente trazer mais giro do mercado fala Débora a gente continua a gente entra num período da tarde com uma queda de 1,49% o cenário externo pesa bastante aqui também além claro de todos os radares que a gente já tem ligado em relação ao arcabouço fiscal todos esses ruídos internos que a gente sabe que vem fazendo preço aqui na nossa bolsa tá nas altas e baixos a gente tem a Pivida liderando quedas 12% praticamente de quedas até que também cai bastante agora 8,98% inclusive o CIT vai reiterando a recomendação neutra para a Ezetec porque para o banco os resultados do quarto trimestre da companhia ficaram levemente abaixo das expectativas do desempenho financeiro inclusive do desempenho que já vinha sendo previsto então com isso a Ezetec mantém a recomendação o CIT mantém a recomendação neutra para a Ezetec com preço-alvo a 14 reais as estimativas já eram facas para o quarto trimestre e o resultado veio levemente pior do que o esperado então aí na ponta positiva 3R Petróleo 14,23% repercutindo aí o cenário dessa continuidade da negociação do Polo Potiguar então a gente entra no período da tarde com essa queda 4 horas da tarde eu volto para poder trazer aqui o fechamento do mercado hoje com o Marco Saravalli a gente faz o fechamento da semana também então espero por todos vocês tá certo Débora mais tarde então Débora de volta aqui acompanhando todo o fechamento até mais até mais tchau a gente vai ficando por aqui também tô de olho aqui no nosso chat acompanhando vocês que estão sempre ligadinhos aqui na programação da BMC News Ed China também tá aqui o Reginaldo Andréia Souza obrigada pelo carinho de todos vocês que sempre acompanham a nossa programação da BMC News fica sempre aqui o convite para que vocês sigam a BMC News em todas as nossas redes sociais façam parte da nossa comunidade a gente faz ali um compilado de informações tudo que sai no nosso portal também no nosso canal do Telegram na TV aqui os cortes das melhores trechos aqui na nossa TV e a gente faz tudo isso um compiladão aí para vocês poderem estar sempre muito bem informados através da nossa comunidade se você ainda não está inscrito é só se inscrever totalmente gratuito os nossos conteúdos fica aqui sempre o convite para que vocês possam compartilhar nosso link também da nossa programação e aí e aí Legenda Adriana Zanotto